Alô, estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clê, celebrando 80 anos da União Brasileira de Compositores. Hoje eu tô aqui com a Silvia Medeiros. Muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina. A gente se conheceu brevemente na festa da UBC. Na festa da UBC, que foi maravilhoso. Ali no meio daqueles umzum, foi. Eu cheguei depois, cara, do show. Ah, você chegou depois. Mas foi muito legal, eu conheci um monte de gente. Tava todo mundo lá, né? Tava todo mundo ali, né? Obrigado por ter vindo aqui, viu? Imagina. Eu que agradeço o convite. Eu falei, Ana Maria, convence ela de vir. Sou fã da Ana. Aí Ana Maria, vou convencer, mas ela é tímida. E ela falou mesmo pra mim, você precisa ir, ele é ótimo. Virou uma amiga, sabia? Desse meu processo de podcast. Ela é minha amiga. Ela virou minha amiga mesmo. Ela é incrível. E ela é uma mulher foda. Super. E a história da atração lá nos anos 90, era assim, a única gravadora pequena que ocupava, tipo, charts lá de cima. Irrelevantes até hoje, né? Irrelevantes até hoje. Baita catálogo, né? Prazer. Prazer é meu. Então, me conta, como que a Silvia chega na música? Lá no iniciozinho, você já tinha uma relação com música? Eu tinha... Bom, quando eu cheguei aqui, eu te contei do meu nome, né? Eu não posso dizer que eu cresci numa família musical. Meus pais são médicos. Eu não tenho ninguém na família que trabalhe no mundo das artes. Ninguém? Ninguém. Acho que todo mundo bem convencional, assim. Obviamente, meus pais deram um certo pitinho quando eu falei que eu tava interessada em trabalhar com música. Mas... É... Eu acho que na faculdade, minha cabeça explodiu. Abriu. Eu fiz comunicação social. E... Enfim. Acho que na adolescência, eu era bem mainstream, assim. Bem sem personalidade pra música. Como toda boa adolescente. Bem... Gostava do que tava no topo. Aham. As ideias mais da Jovem Pan. Aquela coisa, assim. Bem festinha adolescente. Quando eu entrei na faculdade de comunicação, você começa a ter aquelas cadeiras... É... Eu não sei o que você estudou. Comunicação. É assim, né? É. Aí você vai estudar antropologia, sociologia, cultura, literatura, música. Você acaba aprendendo um pouquinho de tudo e você não sabe tudo sobre nada, né? É uma... É uma faculdade bem generalista. Mas eu amei. É... E eu me lembro que a gente viu um documentário sobre o Chico Buarque numa... Das primeiras aulas, nos primeiros semestres. E eu fiquei, assim, apaixonada. Qual faculdade você fez? PUC. Ah, você fez PUC. É... Eu fiquei apaixonada. E aí tinha uma pessoa do meu... Um garoto do meu lado. Ele falou... Você tem os discos dele? Eu falei... Não tenho, mas eu preciso. Aí no dia seguinte ele chegou pra mim com um CD. Com um MP3 da discografia inteira do Chico. E eu fui ouvir aquilo. Fiquei apaixonada. Mas o álbum onde eu parei... E fiquei, assim... Semanas ouvindo era Chico e Betânia. Ao vivo. Que eu acho que é de 75. No Canecão. Sim. Você ouviu aquilo sem parar. Eu ouvi aquilo sem parar. E eu me tornei a fã número um da Maria Bethânia. Foi assim... Ainda sou. Mas foi uma paixão, assim. Eu fui enlouquecida. Comprar todos os CDs. Ler todos os livros. Aí eu me lembro que eu ficava na biblioteca da PUC lendo Noites Tropicais do Nelson Mota. Verdade Tropical do Caetano. Chega de Saudade. Foi assim, uma pessoa chegando na MPB. Meio atrasada, mas... Totalmente atrasada, mas foi um encontro, assim... Que é o que eu amo até hoje. E aí eu fiquei ali na faculdade, fiz estágios e tal. Mas como eu era muito apaixonada pela Betânia, teve uma hora que eu falei... E se eu procurasse um estádio? Você ficou fã mesmo? Fã, fã, fã. De chorar no show. Não esquece de dizer por que você tem esse Y aqui no Silvio, hein? Ah, é. É verdade. Não deixe isso passar, não. A minha mãe é muito fã do Elvis Presley e tem uma música chamada Silvia do Elvis. Com Y. Com Y. Então teve que ser igual a da música. Podia ser... É uma música bem triste, por sinal, mas é bonita. Pô, legal. Bom saber. Aí vem cá, você tá fãzaça da Betânia. Aí eu, através do meu pai, consegui chegar ao contato da Cátia Almeida Braga, que é uma das fundadoras, né? Junto com a Olivia Raime. E aí liguei, na cara de pau. Eu me lembro que eu tava no Pilotis da PUC, liguei. Eu estagiava na Coca-Cola, na época, no marketing. E aí falei pra ela, olha, o dia que você tiver qualquer coisa, qualquer coisa, eu sou fã. Ela já me conhecia, porque eu já tinha ido num show e já tinha passado uma vergonha de chorar, lalá, e ela tinha sido super fofa. Você chorou mesmo? Eu chorei. Eu desmontei. Porque a Cátia conhecia meu pai e aí ela sabia que eu tava no show e ela falou, traz ela pra falar que eu conheci a Betânia no camarim. Aí minha perna tremeu e a Betânia, assim, é uma artista que não é tranquilo de você encontrar. Ela tem uma energia... Todo mundo dá uma bambeada na hora que chega na frente dela. E eu quase desmontei. Você chorou no camarim? Eu chorei na hora que eu encontrei. E ela foi super... Nossa, que não sei o que... Vem cá, não, tá tudo bem, obrigada. Ela foi incrível, mas eu não tenho nem lembrança desse momento, eu acho. O teu pai não tem menor relação com a indústria da música? Médico. Por coincidência, ele conhecia ela. É. E aí, bom, aí eu pedi pra ela o trabalho e ela, como estagiária, e aí ela falou, ah, tá, se aparecer alguma coisa a gente te chama. E aí uns dois, três meses depois alguém me ligou e eu fui trabalhar lá como estagiária com o Pedro Seiler, que hoje tá no Queremos e em outras iniciativas, e a Remader. Olha só. Aí nós éramos um núcleozinho de produção. A Mari Coelho tava lá nessa época? A Mari Coelho tava lá. Muita gente legal. O Martinho, irmão da Martinália, nós dividimos sala. Eu tenho lembranças ótimas, assim, foi incrível. E aí tinha o dia-a-dia do selo, né, um clima super legal, todo mundo numa casa, ali numa etapa, todas as áreas, cada uma num... Estúdio dentro, né? O estúdio dentro da gravadora, os artistas indo e vindo dali, e eu fazia o que aparecia pra fazer, né, assinar autorização de músico no estúdio, aí volta, aí contrato designer, assina o... manda o contrato pro artista assinar, e aí apareceu uma oportunidade de eu também me envolver no Ao Vivo da Betânia, nas turnês. E aí, assim, podia me oferecer uma Mariola em troca que eu ia. Todo final de semana eu ia acompanhar os shows, viajava, ia com um sorriso daqui até aqui, também fazer tudo. Normalmente, só pra não ficar aquela coisa assim, uau! Mas o que que é... porque... Normalmente eu tava ali na portinha segurando os convites dos convidados dela. Cuidando dos vips. Da lista, aí depois levava os convidados dela pra falarem com ela no camarim. Mas eu era meio invisível, assim, eu sou tímida até hoje, mas eu tinha muita timidez com ela, então... Eu nunca fingi costume, eu nunca cheguei... Não, eu ficava no meu trabalho. Mas eu acho que esse é o lugar mais seguro de estar perto de artistas muito grandes, né? Ser invisível, eu acho que é a melhor postura mesmo. Ser invisível, e também eu tenho uma coisa com ela, até hoje, assim, não sei, ela... Pra mim, ela não ocupa o mesmo... O mesmo plano que eu, sabe? Eu não... Meus grandes ídolos, eu acho que eu não faço muita questão de... Sei lá, eu não consigo fingir costume. É... Tipo, e aí, pô, Bê? Nada, e às vezes, quando eu vou ter oportunidade de ir ao show, e às vezes eu consigo entrar no camarim pra dar um oi, ela sempre fala assim... O que você achou do show? Gostou? Como se alguém fosse falar alguma coisa diferente de... Maravilhoso, né? Ela age como se fosse corriqueiro você falar ali com ela. Mas pra mim, nunca vai ser. Eu sempre fico de perna bamba, emocionada. Sempre, até hoje, mesmo depois de ter trabalhado junto. Que loucura, que paixão, né? E aí, fazia isso, fazia lista, fazia borderô, contar os ingressos no final do show, que alguém tinha que fazer isso. Hoje em dia, não deve ter nem mais isso, porque os ingressos são online. Mas na época, alguém da produção tinha que fechar o borderô, tinha que contar quantas pessoas estavam na casa. E aí, depois, eu ajudava a fazer o fechamento de contas do show, pagar músico, pagar técnico, essas coisas todas. Você ficava no show e na gravadora, nos dois? Sim, nos dois. Dia de semana na gravadora, final de semana nos shows. Pra quem tem vontade de começar a trabalhar com música, é legal você falar isso, porque às vezes, sim, você consegue o contato, liga e consegue, se eu não me engano, a Mari bateu lá também a coelha. Acho que também foi assim. Começou de secretária e hoje tá num lugar incrível, né? É. Tipo, numa posição maneira, fazendo o que ela faz, né? A Mari é super apaixonada. Super apaixonada, super bem sucedida. E queria que você falasse pras pessoas que querem trabalhar na indústria, o que é fazer tudo no início? Porque é tudo mesmo numa gravadora, quando você entra, né? Cara, é tudo mesmo. Primeiro que, assim, estar num selo pequeno, independente, é legal porque você tem uma visão do todo, né? Eu comecei assim, então, do meu lado trabalhava a pessoa que fazia as capas, do outro tinha o que tava no dia a dia ligando pra fábrica, pra controlar o estoque. Tudo era ali dentro. Tudo. Não tinha nenhuma parte do processo que não acontecesse ali dentro. Eu fui à fábrica já provar a primeira... A primeiro CDzinho que sai da máquina da Bethânia. Tá direitinho. Olha tudo. Tá direitinho. É. Às vezes não tava direitinho. Às vezes a gente só percebia tarde demais, né? O físico tinha isso. Hoje em dia é só mandar um update pra todas as plataformas que corrigem. Super simples, né? É. Mas já tivemos situações assim. É. Entrar num avião carregando um monte de caixa pra levar o estoque de CDs que ia vender na porta do show. É. Teve uma turnê que tinha programa na mesa do público, sabe? No lugarzinho de cada um tinha um programa. Era você que tava ali levando os programas. Que de tarde, ela tava passando som, eu tava botando o programa na mesa. Do canicão inteiro. Mas é isso. Eu tinha 22 anos. Apaixonada. Não queria trocar aquilo por nada. Você sentiu uma diferença saindo da Coca-Cola pra trabalhar na Biscoito Fino? Ah, total. De energia, de... Tava ali na praia de Botafogo. Num escritório. Com um monte de gente fazendo uma reunião de... Três horas pra provar uma arte de uma propaganda. Né? É assim. O foco do foco do foco. Super especializado. Toda a verba do mundo. Ninguém discutia verba lá. Você não tem limite. E aí você vai pra Biscoito e é assim. O orçamento que tem pra fazer um disco inteiro é esse. Aperta de todos os lados. Tinha essa preocupação, essa gestão ali do... É independente? Tem uma estrutura? Tem. Mas não é fácil, né? Então essa parte das turnês eu amo. Eu tenho ótimas lembranças. Às vezes eu ouço um disco dela quando chega na música, que era a música antes de terminar. Eu já falei isso com a Cátia uma vez. Eu tenho um impulso dentro de mim porque era a hora que eu tinha que sair correndo pra porta do camarim pra organizar a fila. Até hoje você tem esse trigger ali, né? É. É um trigger dentro de mim. Mas é que música, além de tudo, música tem essa coisa da memória afetiva, né? Ah, total. A Bethânia faz o set list sempre igual? Era quase sempre igual. Ela tem diretor dos shows, o correteiro era criado por ela, tem todo um planejamento. Ela dificilmente improvisava. Então a gente sabia... Que na música tal era a hora de você sair. Qual era o bicho. E aquelas coisas assim que, pra quem não é fã, acho que é uma bobagem, mas assim, em Salvador e a família toda vê. Os Veloso todos iam pra lá. E tava eu lá na porta com os convites. Aí eu me lembro que teve um show que a Dona Cano foi no Teatro Castro Alves. E quando chegou no final, eu não sei porque, alguém me falou, acompanha ela, leva ela até o camarim. Eu tive que cruzar um espação com ela caminhando, aquela senhorinha. Tipo, isso pra mim, era assim... Já valeu por tudo. Era meu... Não precisava me pagar nada. Eu não me lembro se eu recebia pelo show, sinceramente. Acho que eu recebia alguma coisa. Mas, essas coisas pra mim, assim, não tinham preço. Eu amava essa experiência e amo e lembro com o maior carinho até hoje. É, e saiu uma equipe incrível dali, né? A gente vai falar do Teu Momento Nação Livre, que também sai todo mundo ali pra ocupar vários cargos de comando. Pois é. Mas daí sai a Érica, incrível, né? Da Biscoito? Érica não, a Renata Marinho. A Renata, é. Eu troco a Renata com a Érica. A Rê, minha amiga até hoje. A Cate ficou uma grande amiga. Eu tenho muito carinho por todo mundo da Biscoito Fino. Alguns artistas a gente acabou ficando mais próximo, a própria Martinalha, enfim. Fiquei muito amiga do Vinícius França, empresário do Chico Buarque. Essas coisas que a Biscoito Fino te proporciona. E a Biscoito ali naquele momento foi um oásis dessa MPB, que as gravadoras não estavam muito interessadas, né? Até hoje, né? São muito resistentes nessa proposta, até hoje. E hoje são meus clientes. É, porque tem a questão de construção de catálogo, que é um papo recorrente aqui, né? Cara, esses são os catálogos mais valiosos. Eles têm um catálogo precioso. Exatamente, cara. Precioso. A Biscoito fazia muita coisa licenciada, só distribuição? Fazia. Fazia, né? Fazia, ainda faz. Era o momento desse modelo de negócio, né? A própria Som Livre fazia muita coisa licenciada, né? Ainda faz, porque em algum momento também não dava pra você ter todos os artistas gravando ali dentro naquele estúdio. Os artistas às vezes chegam com as coisas prontas, né? E é um modelo bem mais fácil de realizar na gravadora o licenciamento. É. É mais simples mesmo. Então tinha bastante. Mas a marca que eles construíram ao longo do tempo, essa parte do posicionamento, é quase incomparável, né? É o oasis mesmo, né? Acho que se tem um label que você, inclusive, consegue saber o que ele é, né? É Biscoito Fino. É. É auto-explicativo. É auto-explicativo, né? O Kessin fala muito sobre o selo. Isso não tem muito mais, né? Quais outros selos? Tudo bem, os de funk são muito... São marcas muito potentes, né? É, talvez. Mas talvez... É, talvez tenha a ver também com a capacidade daquela empresa, daquele selo de funk, lidar com o meio do funk. E aí fica mais prático, mas eu acho que essa coisa de ser um celeiro, de ser um lugar especial, de ser um lugar que tá realmente ali, né? Dedicado, devoto a catálogo, a memória da música. Porque Chico, Betânia, catálogo Tom Jobim, Gal, isso tudo é muito claro você entender por que fazia, por que fazem. Mas assim, tem uma série dedicada ao choro brasileiro, tem música instrumental, tem coisas que não são tão comerciais, que você não tem retorno, às vezes, de fazer um álbum de música instrumental, um álbum piano solo brasileiro, né? É, não vai dar retorno em três meses mesmo, né? Nem seis, talvez em três anos, né? Mas é uma catálogo que vai valer. Não tem como isso não valer ao longo dos anos, né? Super, é. O que você aprende, assim? Porque você vai parar na Oi, pelo que você me contou, né? Brevemente. O que você aprende nesse modelo de gestão da Biscoito Fino, assim, de valor imensurável que você carrega contigo? Esse aspecto da Biscoito, de ser pequeno e você ter que fazer o que aparece, o que é necessário, né? De resolver os problemas, se comunicar com a equipe toda, fazer acontecer, eu acho que você leva pra qualquer lugar. Eu acho que eu fiquei mais versátil, aprendi a lidar com um artista, com um empresário, com a cadeia ali e entender como você cria, como nasce um projeto e como ele vai parar na rua. A Cate, especificamente, teve uma importância na minha carreira muito grande. Ela é uma empresária que ama música e resolveu fazer a Biscoito Fino, mas eu acho que ela acabou sendo um pouco minha mentora também. Eu acho que ela me ensinou a trabalhar, quase, sabe? Porque eu acho que estágio, os primeiros empregos que você tem, você aprende uma função, mas você também tem que aprender a trabalhar, a ter uma postura profissional, a lidar com pressão, responsabilidade, prazo. E eu acho que eu aprendi isso ali. Ela é bem exigente, ela é uma chefe que te pressiona, te cobra, ela tem um nível de exigência alto. E aí eu acho que eu aprendi ali, no tranco, sabe? Até o fato de você saber lidar com a pressão sem você desmoronar, sem você ficar abalada com aquilo e você... Não, então tá, eu tenho que fazer isso. E ela tinha uma coisa também de me fazer me sentir preparada pra perguntas que seriam feitas no futuro, sabe? Então, às vezes você chega numa reunião despreparado. Hoje, dificilmente eu acho que eu entro numa reunião despreparada, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Esse exercício de falar, se me perguntarem isso, eu tenho que saber, né? Acho que ela me fez ali, eu assim, 20 anos apavorada, entrando numa reunião. Então, ela, mas você pensou nisso? Mas e isso? Então, assim, esse aprender a trabalhar, eu acho que foi na biscoito. Antecipar cinco jogadas, né? Antecipar. Você vai sentar com o seu chefe, você tem que antecipar o que ele vai te pedir, você tem que antecipar o que ele pode desejar, ou o que ele nem pensou, mas você pensou. Então, hoje, quando a gente recebe pessoas mais novas, você não pode estar ali pra fazer só o que te pedem, você tem que começar a tentar antecipar, a tentar crescer, mostrar o que você sabe fazer. Eu acho que ela despertou isso em mim ali e eu levei isso pra frente. Depois dali, eu acho que eu sempre tentei estar preparada pras situações e criei uma casca, assim, em mim pra lidar com situações de pressão, de mais tensas, sabe? E só que aquilo ali durou pra mim quatro anos, eu era muito nova e teve uma hora que eu achei que eu precisava viver outra coisa, ter mais uma experiência. E como eu tava numa empresa muito pequena, eu queria muito ter uma experiência numa empresa grande. Também não tinha certeza se eu queria estar na música, então surgiu. Rolou, porque o mercado da música não era o que é hoje. Não era tão festivo, otimista, com números tão grandes. Você entrou, esse momento é que ano, exatamente, da Biscoito Fino? 2008, 2009. Nossa, é a beira do abismo, né? A beira do abismo, a Biscoito resistiu muito no físico, era um trabalho de vender físico nas lojas e a Biscoito Fino tinha uns quiosques em shopping, vendendo CD. E tinha um pessoal que cuidava do internacional e do digital, que era iTunes, basicamente. Mas ninguém ligava muito, ninguém dava importância pra isso. O digital era de pular. Então era ladeira abaixo, era um momento muito de crise na indústria. Não tinha hoje em dia, como tem as distribuidoras, até tinha. Mas não, assim, conhecidamente, e os players e tudo mais. Então eu fiquei assim, pensando... E era um fim de festa, né? Era um fim de festa. Eu tava chegando no fim de festa, então eu pensei, será que eu quero ficar nessa festa? Talvez não. Então eu falei, vou trabalhar na Oi pra aprender como é estar numa empresa grande, etc. Mas eu acabei caindo na Oi TV, que era a divisão de TV por assinatura da Oi. Então ali, claramente, eu, assim, resolvi que eu queria mudar... Nossa, você foi um negócio hiper pragmático. Não, é assim... Era um momento que a Oi TV não tinha convênio com a Globo e com a Globosat. Então você imagina você vender TV por assinatura que não tem Sport TV, Multishow e Globo aberta. Era tipo, assim... Eu saí de um fim de festa pra uma festa roubada, sabe? Mas eu não saí da Escoito Fino com gosto de fim de festa, não. Eu saí porque eu achava que eu precisava respirar novos águas. Não, quando a gente falou, acho que o fim de festa era o fim de festa do mercado. Do mercado, é, é. E todas as gravadoras, se chegava, era uma tristeza. Todo mundo meio... É. Né, tipo, vivemos... O Bruno Batista fala isso, que quando ele chegou, ele viu a vaca gorda ali, já... Mas já tava indo embora. Ele longe dela, quando ele foi chegando perto da vaca magra. É. Mas ele continuou perto da vaca e engordou, né? O Bruno é uma lenda. É, eu entrei na Escoito sabendo que a realidade do mercado era essa. Mas saí por necessidade de aprender outras coisas, de viver outras coisas. É, aprender mais e etc. Não saí por... Desanimada com a Escoito, não. Mas aí, chegando na Oi, eu fiquei assim... Me sentindo um peixe fora d'água. Nessa TV por assinatura... Você ficou o quê? No marketing? Era o marketing da Oi, TV. Mas... Eu fiz coisas também que... Sei lá... Treinamento pra equipe de telemarketing. Sabe? Você chegar numa central... Duzentas pessoas que ficam vendendo no telemarketing pra explicar pra elas o que que é, o que elas têm que falar no discurso. Mas é isso, as coisas iam chegando. Acho que assim, carreira perfeita, trajetória perfeita, às vezes não existe. Não, e tem sempre aprendizado, né? É, você tira alguma coisa dali. Eu acho que ali eu comecei a falar melhor em público. Comecei a perder o medo, porque eu tinha que fazer tantas dessas apresentações pra telemarketing. Mas você era mais tímida, assim? Ah, super. Eu ficava vermelha, perna tremendo, não conseguia falar. Então, pelo menos, você vai tirando... Vai fazendo a limonada do que vai te aparecendo na vida, né? E tinha uma equipe muito legal lá. Em dado momento, eles conseguiram negociar com a Globo. Então, teve um relançamento do produto. Mais viável, né? Aí sim, né? É... Mas eu fiquei lá... Você fica mais no telemarketing. Tem os canais Globosat? Infelizmente, não, senhor. Tem futebol do Esporte TV? Não. Passa a Libertadores? Não. Vendia alguma coisa? Pouquíssimo, né? Tinha. Eles conseguiram fazer em lugares onde os concorrentes não conseguiam chegar por conta de cabeamento e rede. Aí era a única opção. É, e era uma opção mais barata também. Então, ela tinha uma penetração forte em classe C. Mas no relançamento, teve uma melhora. Mas acho que nunca chegou a ser o foco. Nem perto do seu foco da Oi. É... Nem sei se... Como tá hoje em dia. É engraçado que nesse momento tinha a Oi da música. A Oi Música, que era incrível, né? Um monte de experiência disruptiva, assim. Um monte de ideia legal acontecendo, né? Eu amava os lançamentos da Oi. Eu adorava a rádio. A rádio Oi... Como era o nome da rádio? Acho que era... Putz, eu não lembro. Eu lembro que tinha... Cara, um monte de coisa legal. Tinha aquela parada que você ia lá gravar. A banda ia gravar naquele prédio em Ipanema, perto do metrô. Doi Futuro. Doi Futuro. Aí, tipo, eles faziam live streaming. Era incrível. Numa época que nem tinha isso, né? E nessa época tinha o Rdio. Tinha Rdio, é verdade. Que era um serviço em bundle com a Oi. Era ótimo. Eu adorava Rdio. Nunca entendi por que que acabou. Porque era boa. Era boa, né? É, eu achava a segunda melhor depois do Spotify, eu achava Rdio. É que não tinha Spotify nessa época, né? Não, mas é que eu morei em Nova York com o tempo. Ah, entendi. E aí eu gostava do Beats, da Rdio e do Spotify. O Beats era o mais legal. Me deu um ódio quando a Apple comprou aquilo pra acabar com aquilo. Porque era o app mais legal, assim. E ele tinha convênio, se eu não me engano, com uma das duas telefonias lá. Então era grátis. Aí eu pagava o Spotify, tinha o Beats grátis. E eu via a Rdio, não sei por que. Era muito legal. E o selo da Oi fazia lançamentos maravilhosos. Tocava coisa independente na rádio pra caramba, né? Muito. Muitas bandas novas. Muitas bandas que começaram porque entraram no programa Oi Música. E aí eu conheci o Bruno Vieira lá. E aí de novo, sei lá. Hoje, olhando pra trás, tudo contribuiu. Mas eu tava, assim, super infeliz na Oi. Cheguei a falar com o Bruno. Bruno, tem espaço pra mim aí? Ele falou, tipo, é uma equipe micro. Não fazia sentido. Mas ele falou, tem uma vaga na Som Livre. Que eu acho que tem o seu perfil. Você tem a sua experiência na Biscoito. Posso te indicar? Eu falei, claro. O anjo da guarda ali, né? E aí foi assim. Cheguei na Biscoito Fino, indicada pelo Bruno. Fui entrevistada pelo Guiga na época. E pelo Marcelo Soares. E aí eu me lembro que a primeira pergunta que o Soares me fez é... Bom, você tem essa experiência aqui na Biscoito Fino? Trabalhou com esses artistas todos? Ele me perguntou que música que eu gostava de ouvir. E aí eu desfiei esse discurso que eu fiz aqui. E aí ele falou... Mas por que você tá vindo pra cá? Como é que vai ser pra você trabalhar Luan Santana, Michel Teló e... Ó, Aviões do Forró. Que era o boom deles, né? Que era o momento. Esse momento era o momento... Ai, se eu te pego. Acho que tava... Tavam vindo já... Ai, se eu te pego estourando no Internacional. Eu falei... Marcelo, eu quero aprender a trabalhar na indústria da música. Eu não quero ser especialista em MPB. Não importa muito o que eu goste. Eu quero aprender a... Trabalhar, promover, a criar um planejamento de música. Eu vou aprender com vocês a trabalhar. Não importa o gênero. E aí foi assim. E aí eu fiquei na ação livre. A princípio no marketing digital. Na parte comercial mesmo. O que que era o marketing digital naquele instante? Naquele instante. Que isso foi se ressignificando, né? É, muito louco, né? Porque o que era o auge daquele momento... Hoje em dia, talvez não queira dizer nada. Tinha uma coisa que até hoje eu não compreendo. Que era a maior geração de receita desse momento de digital. Que era um serviço chamado Ring Back Tone. Lembra disso? Lembro. Que eu nunca entendi. Porque assim, você gasta dinheiro... Pra outra pessoa que te liga ouvir uma música enquanto você não atende. Isso vendia, né? Isso vendia muito. E era num esquema de assinatura. Que todo mundo acha que a pessoa meio que esquecia que tava assinando. Então aquilo ficava recorrente na conta dela. Porque eu não tô ouvindo a música. E tudo que é baratinho a gente esquece mesmo. É, vai ali R$2,99. Era uma coisa assim, era bem barato. Mas aquilo gerava um caminhão de dinheiro. E funcionava muito bem nesse gênero. No sertanejo, no gênero, no pagode. Nos gêneros populares que estavam crescendo. Que a Som Livre tava engordando esse cast ali naquele momento. Então tinha essa receita. E nas plataformas era o iTunes, RDO e alguns outros poucos serviços. A gente fazia pitching direcionado pra Apple. É tão diferente do que é hoje. Eu lembro que tudo que a gente queria era fazer o Single of the Week. Lembra? Que era a música que dava de graça toda semana. Lembro. Era isso que a gente queria. Aquele bannerzão e ser Single of the Week. E aí eu conheci a The Orchard nesse momento. Porque a The Orchard já era a distribuidora que fazia a distribuição do Som Livre. Então eu e a equipe que a gente tava ali no dia a dia mandando as músicas pra The Orchard. distribuir pra essas plataformas que era o que tinha na época. E o outro braço do marketing digital era o braço que trabalhava a parte de divulgação. e na época era o Facebook. Era o Facebook, né? Era isso. E eu me lembro que no momento que... Logo depois que eu entrei, foi o momento que teve a virada da chave do algoritmo do Facebook. Onde as contas de empresas que sempre tiveram o retorno orgânico de engajamento. De repente você começou a ter que patrocinar, impulsionar pra ter engajamento. Começou a não entregar nada. Nada. E a gente tava assim, comemorando não sei quantos milhões de seguidores. E com todo o planejamento construído. Um milhão de curtidas em cada post. E aí de repente, nada. Foi tipo um choque. E YouTube. YouTube sempre, né? O YouTube ficou no auge por muitos. Agora eu acho que deu uma caída pra videoclipe, né? Agora o YouTube tá vivendo um momento desafiador, né? Com short video. É, e eu não sei pra onde eles estão indo. Eu vi o Felipe Neto falando uma coisa que eu achei interessante. Que talvez seja um erro grosseiro apostar nos shorts, né? Porque perde a principal característica, que era você ir ali, tipo, pronto, né? Tipo, a gente não usava o YouTube igual usa o Instagram, né? A gente ou bota um fone, porque não dá. Não é tipo um negócio que você fica assim. E aí você já vê uma galera no YouTube com comportamento de Instagram. Não sei, eu vi o Felipe Neto falando, ele é muito inteligente. É. E eu falei assim, faz sentido, assim. Porque mudou muito a usabilidade ali. Você fica meio que fazendo... Quando eu comecei a fazer assim, cara. Agora, tá entregando muito, viu? É. Acho que um dos grandes desafios do YouTube que... Os canais e os artistas sentiram esse ano, e acho que vão continuar a sentir no ano que vem, é que as marcas estão agora migrando seus investimentos, parte deles, pro TikTok. E pra outras plataformas. Então, assim, como o bolo de publicidade não cresce, as marcas agora que concentravam muito no YouTube estão levando pra outras plataformas, principalmente TikTok. Cega também aí, né? Então a monetização cai um pouco. Se você parar pra pensar, você fica mais tempo vendo vídeo no YouTube, né? A não ser que o que o Felipe Neto falou faça sentido, que é começar a diminuir o hábito de assistir o vídeo longo. Mas eu vejo no canal, subiu, sei lá, 35 mil assinantes em menos de um mês, porque eu comecei a botar 30 shorts por dia. É, é. O shorts, claramente... Não, entrega muito. Ele ajuda o canal. Ajuda o canal. E ele, em si, entrega mais. E tem o link ali, e aí, tipo, tem um vídeo do Ney, que por um acaso cresceu muito, o principal, porque os recortes dos shorts começaram a crescer. E pra mim, tirou a obrigação de ter que fazer um recorte na horizontal, que tinha que botar thumbnail. Agora, pô... Dá menos trabalho, né? Nossa, nenhum trabalho, né? E o algoritmo, ele tem uma diferençazinha. Então, ele é calibrado diferente no longo e no curto, né? Completamente. Mas as marcas ficam meio assim, né? Não se raciocina muito. Eu acho que o YouTube tem um outro lugar, sabe? Você cria ali uma comunidade, e a tua relação com o conteúdo que você segue, ele é uma outra relação, né? Eu também acho. Eu também acho, e eu sou contra esse movimento de Ah, a monetização do YouTube tá diminuindo, então vamos focar todas as fichas no YouTube. É, eu acho meio... O YouTube não vai pra lugar nenhum. Vai ser sempre relevante, né? O YouTube não vai embora. Ele não vai... E tem coisas assim... É, vamos patrocinar um vídeo tal. Aí a agência mensura aquilo por um mês, e tem aquilo como resultado. Cara, mas o vídeo vai ser visto pra sempre. Então, sei lá, uma campanha de YouTube é uma campanha recorrente. Você vai ter que ficar medindo aquele vídeo por um ano, dois, três, né? É. Eu sei porque tem vídeo da Amazon que no mês que a gente fez, deu, sei lá, 12 mil. E o mesmo vídeo hoje tem 300 mil views. Mas ninguém mais tá olhando quantos cliques tiveram ali, entendeu? É. Eu, assim, pelo que eu conheço do seu canal, é porque eu acho que você tem uma relação... Você sabe que você tá construindo uma coisa ali maior e a longo prazo. Você tá construindo um inventário de conteúdo, né? É um ativo pra você esse canal. Sim, sim. Então você olha aquilo, se um vídeo performou pior, outro performou melhor, isso não vai te fazer fazer uma decisão drástica em relação ao canal. Não faz de menor diferença pra mim o agora, tipo, sei lá, quantas pessoas vão ver o nosso vídeo. É. Eu sei que muitas pessoas vão ver nos próximos meses e anos, entendeu? E o canal como um todo, né? Ele vai crescendo como um todo, independente se dentro dele tem pra mais ou pra menos. Você tá... Se todos os artistas olhassem pros seus canais, como talvez você cuide e olhe pro seu canal, você teria artistas hoje com um canal muito melhor. O problema é quando você olha pro canal como... Vou lançar uma música, vou lançar um clipe. Depois eu fico seis meses sem olhar pro meu canal. Um repositório, né? É. Aí isso realmente não funciona. Eu acredito, Silvia, muito, tá? No YouTube, assim, é uma comunidade. Então, se eu fosse um artista, eu ia falar, cara, o vídeo que você posta no TikTok e no Instagram, ele morre daqui a pouco. Ele é quase imediato, você não tá criando nenhum ativo, né? Porque vai... E aqui você tá construindo um ativo. No Twitch, talvez, também, né? Porque você tem como monetizar ali, ou seja, ali é o meio pra uma coisa e é o fim também. Você pode converter ali. Mas a música não... E entrou a ASMR, que era uma... Poderia ser uma... Pra galera entrar, porque tem a ver com som, com áudio, com música, mas você não vê os artistas usando, né? E é isso. É uma construção de um ativo. Talvez meu filho viva do meu canal em algum momento, sabe? Sim. Então... E a renda passiva, além do quê, né? Tem um vídeo lá lá que vai dar mil reais todo mês. Um vídeo que você gravou. Então, acho que esse olhar... Os artistas tinham que olhar pro YouTube com mais carinho, né? E parece, assim... Eu não acompanho artistas pop, mas a Dani da K2L participou da minha mentoria. E ela falou, olha, cara, o vídeo já não é pra gente o principal. A gente tá investindo muito mais em TikTok. Os fãs não estão mais tão interessados ali pra um tipo de artista. Então, é uma mudança também, né? Mas ainda pode ser o lugar do funil ali, né? Você fala, o meu fã, o fã, ele vai lá porque ele quer me seguir ali, porque ali eu tô dando um outro tipo de conteúdo maior, que retém mais. Pelo menos é o que eu acredito, né? Eu nunca abandonaria. Eu nunca deixaria de botar num plano de marketing. Eu acho que se você tem capacidade de gerar conteúdos diferentes pra cada plataforma, ótimo. Né? Mas se você vai deixar de estar no YouTube, não faz o menor sentido pra mim. TikTok, a gente começou a falar há três, quatro anos, né? Há quatro anos atrás não tava ninguém dançando na frente do celular. Eu não sei se daqui a quatro anos as pessoas vão estar dançando na frente do celular. A gente não sabe, né, Cle? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer de comportamento humano mesmo, né? A gente não sabe, né? Se você tivesse apostado todas as suas fichas no Snapchat, o que teria acontecido com você? E era uma plataforma super relevante na época. Todo mundo achava que ia substituir. Aliás, essa água é sua, viu? Ah, obrigada. A água e a garrafa, na verdade. Obrigada. O presente da UBC. Com água dentro. Com água dentro. Obrigada. Aliás, obrigado, UBC, porque depois de 90 vídeos eu ganhei a garrafa atualizada. Você não tinha a garrafa? A minha era vintage. Já, né, Carolzinha? Essa aqui é a nova, tem temperatura. E eu passei a beber mais água depois que eu... Depois que você começou a gravar nessa intensidade, imagino que você tá super hidratado. É, tô tomando mais água do que eu tomava. Meus sócios, todo mundo... Eu vou precisar criar um programa, então, pra mim. Pra beber água. Porque eu bebo pouquíssima. Tem uma... Você já viu, depois procura o... Até mandei pro Cachalo Branco ontem o modelo de conteúdo do Gary Vee. Que é... Aquele Pillar Content. É, porque ele fala assim, cara, você vai ter um conteúdo Pillar, né? E ele tem lá como que ele faz. Então, esse conteúdo, ele vai gerar dezenas de conteúdos relacionados, recortes, etc. E aqui é a mesma coisa. Pode gerar mais conteúdo. Então, acho que dá pra pensar que aqui no YouTube você vai fazer, sei lá, esse nosso vídeo. Isso aqui vira áudio, vira recorte, vira recorte de short, de Instagram. Pode virar frase, quotes. Então, ele meio organiza, fala, olha, quando você for fazer um show, você é artista, esse conteúdo, ele tem que ser gravado pensando que ele vai virar um monte de outras coisas, né? O mesmo conteúdo pode derivar pra vários formatos. Ser ressignificado. Ou você pode criar conteúdos diferentes pra manifestar a mesma ideia e o mesmo lançamento. Essa é uma outra possibilidade. Quem tem mais dedicação, mais recurso, mais criatividade e disponibilidade como artista, pode criar vários conteúdos diferentes pra cada plataforma, né? Mas se você picota essa entrevista aqui igual, né? Não, você vai virar 20 shorts. E vai performar bem também. Vai performar bem. E tem gente que quer só ver 30 segundos e tem gente que quer ver 2 horas e meia. Então, acho que tem as duas coisas também, né? Tem a turma dos 30 segundos. Não adianta que a pessoa nunca vai parar no meu vídeo principal. Mas alguém vai parar aqui e vai ver. Talvez tem gente que vê no 1, tem gente que vê no vezes 2. Eu adoro ver vídeo no vezes 2. Você vê? Tudo. Vídeo de conteúdo e de informação eu fico no vezes 2. Eu fico nervosa de ouvir áudio no WhatsApp no vezes 2. Eu acho que a pessoa tá irritada comigo. Não gosto. Muda o timbre, né? Muda tudo. Muda o timbre, então na ação. Vem cá, esse momento da Som Livre, ele é um momento assim que todo mundo que tava ali no time fala que foi um momento mágico, né? Me conta um pouco dessa vivência, o que que você aprende com o Gui, você tinha o Renê por ali também, Marcelo Soares que também já veio aqui. O que que você carrega dessa vivência aqui? Marcel Klein. Nesse momento a Som Livre ainda tava ali naquele escritório na Rua Assunção em Botafogo. Ah, você pegou ali ainda. É, e tava explodindo isso. Michel, Luan, o Luan já tava no segundo ou terceiro álbum, Jorge Matheus explodindo. No momento que eu entrei a gente tava lançando um álbum que era o Ao Vivo em Jurere que explodiu o Jorge Matheus. Eu me lembro do Renê chegando pra apresentar um produto que eu achei estranhíssimo na hora que era eu não lembro como chamava se era Wesley Safadão e Banda Garota Safada ou se era só Garota Safada. O Wesley era totalmente diferente ele usava um cabelo comprido até aqui liso e tinha essas dançarinas e o Renê falando vocês não vão acreditar nisso daqui isso aqui é um fenômeno no Nordeste a gente tem que lançar e eu lembro que eu fui num show em Fortaleza eu acho num dos festivais de Ação Livre na hora que começou eu não acreditei porque entrou o Wesley com as dançarinas e aí era um lugar gigantesco o público inteiro começou a dançar e tipo dançar forró dançar junto cantando as letras e todo mundo na Ação Livre os AIR sempre falaram muito isso vocês estão aqui vocês não entendem tem que ir viajar pelo Brasil pra entender o que que é tinha até aquela frase que todo mundo fala até hoje que é Rio de Janeiro de frente pro mar de costas pro Brasil completamente né e realmente é muito estranho do nada você querer convencer que aquilo ali é um fenômeno mas eu cheguei lá e falei é um fenômeno isso aqui realmente e o AIR ali é muito afinado muito afiado né o Renê o Marcel na editora na época o Lobo é o Marcelo Soares ali também percebendo que ele tava num momento que Ação Livre ia virar outra coisa e foi muito hábil né de assinar esses contratos e expandindo a empresa foi crescendo muito rápido muito rápido e o Calhau pra esse tipo de produto bombava e o Calhau e eles entendendo pela primeira vez que o Calhau era na verdade um ativo pro artista começar a vender show você não vende produto no Calhau né você vende a exposição do artista então os artistas começaram a falar bom isso aqui vai me ajudar a fazer meu telefone tocar pra vender show nessa cidade então uma coisa impulsionava a outra que ninguém tinha né é isso era um trunfo riquíssimo muito muito e aí no digital as plataformas também foram rapidamente entendendo que o Brasil é um país que consome música local eu acho que talvez a Apple tenha sido a plataforma que demorou um pouquinho mais pra assimilar isso mas as outras até porque o usuário da Apple é um usuário que ouve mais internacional até hoje mas as outras rapidamente entenderam se eu quero me tornar relevante no Brasil eu tenho que falar com esse público com essa audiência com esses gêneros é e aí foi um prato feito porque a Ação Livre era a gravadora que tinha os maiores artistas desse segmento no boom do segmento do sertanejo Jorge Matheus foi uma explosão né no boom no boom e aí depois eu migrei pro marketing com a Tati Cantinho e foi o momento também que todos esses sertanejos finalmente foram participar dos programas da Globo isso era muito engraçado também o tempo que demorava entre o cara estourar no Brasil inteiro e ele conseguir fazer um Faustão demorava um tempo né demorava um tempo pra assimilar essa coisa da cultura realmente aqui talvez um certo imperialismo em São Paulo eu acho que a Globo também acostumou por décadas ela criar o comportamento induzir o comportamento pautar o comportamento não só de música e de repente ela tem que engolir que não é mais ela que vai pautar as coisas normal aconteceu isso com todas as TVs no mundo hoje em dia tá bem diferente mas até a gente conseguir ver um artista gospel por exemplo sendo convidado num programa da Globo demorou demorou muito eu acho que a Globo agora tá entendendo que tem que trazer porque sei lá o Gustavo Lima por exemplo ele nem vai né acho que ele nem precisa é muito acho que outro dia o valor de um programa de TV mudou né mudou pra ele assim mas peraí vou deixar de fazer três shows aqui pra ir ali não sei se eu quero eu acho lindo porque é mais democrático né são muitas possibilidades não é mais uma emissora pautando um país né é a relevância da TV acho que tá muito ligada à lógica antiga do mercado fonográfico né que você precisava daquela janela hoje em dia os artistas nas redes sociais eles não precisam dessa janela eles já são a própria janela de mídia ali né eles já tem a própria o próprio canal você sentiu essa porque assim existe uma birra né do Rio e São Paulo assim no nosso mercado com a coisa do sertanejo como se só fosse o agro o mérito o dinheiro mas eu acho que eles são muito trabalhadores né muito muito os caras são workaholics assim levam isso muito a sério você sentiu isso porque você veio de uma gravadora que era super MPB e caiu num lugar ali onde os empresários são bizarramente agressivos os artistas trabalhadores num nível muito hardcore né muito é engraçado você falar isso porque depois quando eu chegava na rodinha dos meus amigos é a galerinha é MPB é você nota que tem um preconceito né mas assim você tem que falar reconhecer que cara o Luan Santana ele é perfeito ele se esforça corre atrás a equipe o cara interessado e ele é realmente ele é totalmente comprometido com aquilo fora que assim eles fazem não sei quantos shows por mês o artista não tem vida faz dois, três no mesmo dia é uma loucura e eles perceberam muito rápido a importância do artista estar presente nas redes sociais então assim bem antes bem antes é um artista talvez um pouco mais sofisticado tô sendo extremamente generalista aqui né tô simplificando mas eu acho que na média o sertanejo entrou bem mais rápido dando bom dia boa tarde boa noite né mas o sertanejo já tava ali fazendo isso há muito tempo filmando todos os shows crescendo então eu acho que a Anitta traz esse comportamento também né sempre desde o início ela entendeu o game sempre é impressionante essa daí é impressionante é exemplo pra qualquer gênero pra qualquer artista a gente tem que aplaudir realmente né tem é igual o Luan Sorocaba a galera é gênio do que tá acontecendo os caras entendem muito e eu acho que tem a coisa da doação de horas da sua vida pelo trabalho né porque o trabalho não é mais só fazer a música é a Anitta trabalha muito cara agora eu acho que ela parece que tá com uma doença alguma coisa que ela tá tratando ainda tá menos presente mas eu que sempre seguia assim quando eu olhava assim o story dela não tinha 5 stories tinha assim 50 e aí você conseguiu o fã da Anitta sabe o que ela tá fazendo agora né é então é uma conexão muito e ela trabalha tudo bem que eu acho que a escassez pode ser uma boa forma de trabalhar também é a estratégia de escassez Beyoncé é pode funcionar mas aí a Anitta é craque é eu acho que ela é um case pra ser estudado por qualquer um que queira trabalhar com música eu me lembro de uma grande artista compositora cantora de MPB uma vez ela me perguntou mas então você tá me dizendo que eu preciso todo dia entrar isso já tem alguns anos que eu preciso todo dia entrar e postar e aparecer e fazer alguma coisa eu falei ah mas ela não vou conseguir não vou conseguir pra mim é fazer um álbum uma vez por ano fazer minha turnê e também tá tudo bem né é tá tudo bem desde que a sua expectativa não seja muito esteja alinhada eu acho que tudo é eu acho que é isso inclusive nessa relação artista sei lá label artista empresário né eu acho que foi a Eliane que falou aqui de que ela é craque falou cara se um artista não quiser fazer a parte dele em tudo isso tudo bem mas eu também não vou botar o mesmo investimento que eu vou botar num artista e também não vem cobrar uma super é isso então acho que você pode ser um artista menor né tipo tem vários que vivem muito bem da música que não estão presentes e não querem também ser número 50 número 100 é a gente vive uma era de números grandes e que o número precisa girar eu me lembro na Biscoito quando a gente fazia a fabricação do disco normalmente a gente fazia pra alguns artistas uma tiragem que ele o próprio artista ia comprar pra vender em show e nessa dinâmica o artista vendendo o disco no show e fazendo shows ele ganhava um dinheirinho ali daquela era daquele projeto e ele ficava satisfeito só que quando você tira a venda de CD dele e coloca o download brevemente mas já bota o streaming esse artista talvez ele não consiga ter essa receita daquele número às vezes nem isso ele consegue porque sei lá eu sempre fico lembrando eu tinha muito CD muito CD você certamente já comprou um CD que você nem ouviu ou que você ouviu uma vez no carro e depois voltou na prateleira começava a não gostar direto pra prateleira já vai pra prateleira e fica lá ou aquele disco emblemático que você comprou mas você queria ter mas você não queria ouvir você era a gente é acima da média uma pesquisa americana dizia que antes do streaming o americano se eu não me engano gastava em média 60 dólares em média 60 dólares por ano com CD acho que era isso por ano por ano eu gastava muito mais do que 60 eu tava na carreira travessa saia uma sacola então pra mim ficou mais eu gasto menos hoje com música do que eu gastava mas se você não ouve hoje algumas mil vezes aquelas faixas você não vai dar o retorno que antes tinha o CD se você dividir o valor ali do CD por faixa você tem esse número quantos plays eu tenho que dar pra gerar porque também o artista não tinha lá uma parte grande do Reuters de 8 a 11 eu teria curiosidade se eu ouvir 200 vezes essa música eu tô dando pra esse artista o que ele ganharia de mim comprando um CD seria um número interessante é uma conta interessante mas assim é uma é uma premissa complicada você achar a gente acharia um número alto você acha que eu tenho uns 5 mil deve ser bastante um número entre mil e 5 mil talvez pra equiparar o valor é porque você conhece um pouco a lógica acho que sim vou chegar em casa vou fazer essa conta que é interessante né seria interessante mas assim é difícil e quando a gente entrava eu e você que a gente entrava na loja e comprava tudo bem que a gente sempre gostou muito de música então a gente era um pouco mais aberto pra comprar mas a gente comprava alguma coisa que a gente realmente tava interessado e gostava é diferente da relação hoje com o play assim é muito hoje é muito mais descompromissado então hoje a gente ouve muitos artistas eu vou passar por ali vou ouvir aquela música uma vez no meu ano e pronto eu não quero seguir aquele artista no Instagram eu não quero receber um e-mail dele eu não quero ir no show dele se ele vier ao Brasil gostei de ouvir aquela música uma vez ou então você ouve dentro de uma playlist pra todo sempre nem sai daquela playlist nem sabe quem é o artista né isso muda tudo isso muda tudo né então hoje em dia a gente ouve muito mais artistas mas com um compromisso nível de compromisso de engajamento muito menor então essa mágoa desses artistas eu acho que as pessoas tem que superar entender a gente não vai voltar pra trás não tem passo atrás né o mercado vai numa direção e vai e vai rápido e sabe-se lá o que nos espera né e sabe-se lá o que nos espera eu já falei isso aqui várias vezes eu tava em Austin foi anciana esse ano e é o cara da Empire que ele é gigante perguntava pra ele o que você acha que vai acontecer na música ele falou sei lá sempre tem um filho da puta de um adolescente numa garagem pensando em como destruir a porra toda mas é basicamente isso você assistiu a série do Spotify? assisti assisti eu conheço muito eu leio tudo do Spotify né desde o início então aquilo não teve nenhuma surpresa mas achei legal é é interessante porque a ideia que a princípio parece muito absurda os conceitos que parecem muito novos né dali a cinco anos tá tudo assim assim assimilado é isso aí o jogo é esse eu me pergunto muito quando o assunto é TikTok que os artistas às vezes ficam muito aflitos a gente não sabe a gente não sabe a gente não consegue prever nem daqui a três anos não consegue até porque tem essa web 3.0 que é um que eu acho que a legalidade dela pro nosso mercado vai demorar um pouco porque é complexo né a música é direitos complexos né tudo pra gente fica mais tudo que é de música é complexo tem obra fonograma a obra às vezes tem 10 aí é complexo então acho que a web 3.0 pra nós de tudo acontecer ali de forma legal que é brilhante a ideia de eu comprar um NFT do meu artista sei lá eu sou fã da Beyoncé e eu passo a ser sócio daquela obra né é óbvio que eu vou ouvir mais porque se ela crescer eu vou ganhar com aquele fonograma mas tem que tá tudo interligado né cada play do Spotify que vai bater ali mas não isso aí vai demorar eu acho que vai demorar ainda um pouquinho e como você falou você vai fazer isso pra Beyoncé eu sei que você gosta muito e que você quer fazer parte daquilo mas não vai funcionar pra todos os demais artistas né vai ser eu acho que vai ser um dos modelos acho que é mais uma possibilidade que a gente vai ter de engajamento e de consumo o que o TikTok muda na minha opinião é que as mudanças anteriores do vinil pro CD do CD pro download do download pro streaming eram formas diferentes de consumir música e o short video ele ele na verdade troca consumo por engajamento né o usuário não tá exatamente ele consumindo música ele tá engajando se entretendo com uma música de fundo ele tá se entretendo é e a Gen Z usa aquilo ali de várias formas eu tive uma reunião recentemente com o pessoal do TikTok e eles falaram que a Gen Z usa o TikTok como Google tipo o Pizzaria Legal no Leblon em vez de receber um resultado de pesquisa do Google com o endereço ele vai ver vídeos de pessoas que taguearam que fizeram já que já estiveram nesses lugares eu achei isso tão interessante não é nosso costume mas pode virar pra se informar como Google então assim é uma mudança de cultura não é uma mudança de música muda tanto pra tanta gente aquela plataforma chinesa porra não se a gente for olhar o entretenimento chinês na internet tem o ShopTainment que é um fenômeno lá né que se entra na plataforma só pra ver gente anunciando coisas é uma loucura alô então tô aqui bebendo essa garrafa tanto que já tem na Amazon o Amazon Live não tá habilitado aqui no Brasil ainda e é genial porque tipo eu começo a falar sobre o microfone e o pessoal lá comprando vai comprando no link que já tá ali embaixo e eu ganhando comissão eu não tenho estoque não tenho nada e a Shen ainda foi além e eles tem a criação de produtos a inteligência artificial cria os produtos baseado no que tá trending nos vídeos do TikTok então se eu tô vendo ali o vídeo engajando a menina tá usando um top a Shen cria o top igual e ainda me impacta no anúncio pra eu comprar aquilo é muito disruptivo né na música tem artistas que hoje em dia vão pra lá a The Artist inclusive tem um artista internacional que fez isso recentemente ficou ali mostrando alguns rascunhos de música quem é no TikTok eu não me lembro o nome mas eu posso te mandar depois é uma menina tocando violão e ela mostrava ali o rascunho da composição dela e ela foi pedindo pros fãs reagirem aquilo e dando opinião pra ela pra ela conseguir terminar a música pra ela descobrir qual ia ser a música que ela ia de fato lançar nas plataformas isso é bem novo também muita cocriação cocriação então assim a gente pode entender isso como uma obrigação de botar um cortezinho num vídeo ou você pode olhar pra isso e isso cara são novas portas de possibilidade é muito rico o que a gente tá vivendo hoje porque o case de hoje amanhã alguém faz tipo teto com aquelas prévias que é um negócio que acontece no funk que não acontece em outro segmento as prévias estouram às vezes nem é produzida pra virar a Spotify às vezes você pode viver ali converteu ali mesmo até porque se você é muito imagético no Instagram você pode ganhar muito dinheiro na própria plataforma música seu meio pra você ganhar dinheiro e não o fim a atração por exemplo recentemente esse ano conseguiu entrar no TikTok de uma maneira relevante eles olharam eles tem muitos DVDs decidiram começar a fazer os cortes e assim é simples assim simples a Ana Maria ela tá empolgada e aí ela abraçou aquilo vamos fazer de todos e aí os vídeos começam a girar e tem uns que estão performando super bem porque assim a outra opção se a Ana fosse esperar ter um artista disponível pra criar um vídeo com ela ter um artista talvez que pedisse um TikTok pra ela porque ela tem assim vasto ela tem vídeo e tá indo bem então assim às vezes as pessoas também colocam muita dificuldade não é tão difícil assim fazer o básico às vezes já é fazer muito você lembra do Google Play sim mais um que rip Google Play que tipo que era o cara acho que Tim Kirk agora esqueci o nome dele eu vi uma palestra dele também faz uns anos e ele falou assim cara o dia que a gente parar de ter nostalgia com o passado a gente vai conseguir olhar pra frente mas eu acho que a gente fica um pouco nessa nostalgia bastante e cara tá tanta coisa acontecendo e é todo dia muda e se a gente não tiver atento e de alguma forma com tesão com prazer em entender que tem um futuro que ele tem muitas possibilidades um skatista pode fazer um vídeo e o Fleetwood Mac voltar pros Trend Topics do mundo pra adolescentes tem uma coisa que eu acho que é a coisa da cocriação o usuário nunca foi tão tão cocriador na história então hoje alguém criativo faz uma canção que tava esquecida viralizar é e 90% das trends que viralizam são criadas por usuário quase nunca é o challenge que o artista lançou quase nunca inclusive é o plano de marketing que você planejou viraliza muito e eu acho que o chinês não tem aquela frase do Troca de Elite parceiro o sistema é foda é tipo parceiro chinês é foda é a gente não pode menosprezar subestimar de jeito nenhum não pode eu acho que quando eles percebem que eu acho isso quando tem uma combinação de muitos players fazendo a mesma coisa eles percebem que aquilo ali não é orgânico que aquilo ali tá sendo construído tanto que a Dani falou aqui quase nunca o que a gente viraliza viraliza não é tudo senão ficaria fácil né é mas aí de certa forma também a gente sempre tem que pensar no que a gente consegue controlar você também não pode sentar e esperar que os seus fãs vão gerar uma trend super legal pra você tem que estimular que aquilo aconteça então você estimula você tá presente na plataforma você eventualmente cria a sua numa tentativa de fazer as coisas girarem é muito complicado nas nossas entregas de marketing a gente depender só de terceiros então a gente tenta fazer tudo que tá ao nosso alcance tudo que a gente consegue controlar então vai lá gera vídeo pro tiktok faz uma live se tem a ver com dança pega um coreógrafo o Flávio Verne veio no programa e eu falei pra ele cara uma coisa que é foda tua porque você é quase coautor do lance porque no caso dele Luís Assonza Pablo cara ele é o coreógrafo que as vezes o hit vem da coreografia só pega por causa da coreografia no caso das cantoras pop a coreografia é muito importante você vê que as vezes a canção nem é tão forte e a coreografia pega e eu acho que vai ter um ponto que eu vou querer coautoria eu falo não peraí eu não quero dinheiro não eu quero 35% do fonograma essa ideia é interessante porque se eu sou cocriador cara se eu posso te explodir com uma coreografia eu não quero e tem música sendo composta hoje já pensando na desdobramento de coreografia já eu não sou absolutamente contra nada disso acho que vai sempre existir quem quer ouvir Chico Buarque vai ter gente que vai consumir música em 15 segundos e a gente vai ter uma diversidade de demandas absurda e você entende aonde que você se encaixa e tem maneiras de trabalhar todos a Biscoito Fino por exemplo criou o tiktok do Chico Buarque tá lá mas ele tá atuante ele não tá atuante mas você se vira com o que você tem você tem os cortes dos shows você tem falas o backstage das turnês você consegue filmar o artista no palco você consegue filmar um vestidor é então você tem duas opções ou você vai se paralisar porque o artista não vai participar realmente às vezes não cabe você chegar pro Chico e pedir pra ele você viu quando a gente tiver 70 anos alguém vai virar pra gente olha você tem que fazer live todo dia no sei lá metaverso será que quando a gente tiver 70 anos a gente vai estranhar alguma coisa óbvio que a gente vai a gente pode até ser muito porque assim eu tô com 49 já não era pra eu estar entusiasmado com tudo isso é porque eu sou um cara que eu me mantenho muito atualizado porque o meu tesão é esse então pra mim o novo é um é estimulante mas pra algumas pessoas que essa busca por informação não é um estímulo o mundo ficou difícil porque é muita coisa pra fazer é muita variação mas eu tenho que estar aqui tenho que estar em todos os lugares e não tem uma verdade e é angustiante você não se sentir acomodado não pertencer né a coisa de você falar cara o que que eu e você vê a dificuldade dos artigos mais velhos mesmo de tipo até quando liga a câmera outro dia eu tava vendo quem foi uma banda mais velha acho que era Rupa Nova tipo você vê que tem alguém na câmera ali oi tem um um segundinho que a galera tá meio assim oi tipo é estranho você vê o quão é desconfortável não é natural e pros artistas que nasceram nessa dinâmica eles fazem com o pé nas costas sem nem você pedir né não eles tão documentando o Gary V fala muito disso né criar conteúdo pode ser simplesmente documentar né documenta tudo depois recorta então o jovem Dionísio eles andam com com aquele menino lá que é incrível que é o videomaker deles eles entraram aqui o cara tá filmando tudo depois recorta então na verdade o videomaker registra tudo e depois recorta você não tá criando conteúdo você tá registrando o que tá já acontecendo no teu dia a dia né sempre tem caminho sempre tem caminho sempre sempre vem cá você falou de cases de marketing assim mas antes eu quero falar muito da The Orchard The Orchard Orchard eu queria que você falasse um pouco da história que eu vi a palestra do do senhorzinho que criou achei muito emocionante e a tua chefe é sinistra né ela é sinistra é uma big boss ela é um mulherão né ela é poderosíssima ela chega chegando assim mas muito legal dessas conferências lá fora o quão ela foi simpática com todas as pessoas que foram pegar um cartão com ela sabe ela é super carismática ela é impressionante foi muito muito legal mesmo assim me conta um pouco dessa história depois eu quero que você me fale um pouco de estratégias de marketing coisas que você acha que estão funcionando porque você tem um casting também que não é gigante mas ele é diversificado né sim e coisas funcionam pra um tipo de artista não funcionam pra outro me conta um pouco dessa história bom legal que você já ouviu então um pouco lá do Richard já mas vou aproveitar aqui também contar a história um pouco a Orchard esse ano tá completando 25 anos isso nos tempos atuais é bastante né o Richard fundou em 97 junto com o Scott Cohen o Richard era um produtor musical fez vários sucessos dos anos 80 e fazia agenciamento de banda nessa época e o Scott também e o Scott é um cara mais business mais assim visionário e na época eles viram ali a dificuldade de artistas independentes fazendo a distribuição do físico então eles normalmente trabalhavam com uma parte do estoque que do físico pegavam em consignação pra tentar distribuir no físico mas o Scott tava cismado que o business não era exatamente sobre isso ele sabia que ia vir uma coisa depois até porque nessa época já tinha toda a questão da pirataria rolando e etc mas não tinha ainda um caminho viável então eles assinavam os contratos pra distribuição do físico incluindo formatos futuros e nessa época era raro ter formatos futuros nas licenças mas eles foram assinando desse jeito e aí o escritório deles era na Orchard Street em Nova York por isso que tem esse nome não tem nenhuma outra explicação e é pomar então o Richard na época o slogan era um lugar a place to grow um lugar pra crescer florescer porque era um pomarzinho e e aí até que chega no ano eu não me lembro exatamente mas acho que foi 2002 que o iTunes é criado e tem essa história de que no dia 1 do iTunes 30% das músicas eram da The Orchard porque era a única empresa que estava pronta pra aquilo acontecer pra entregar um conteúdo já com as licenças e as próprias majors e todo mundo teve que sair correndo porque às vezes o contrato não te permitia disponibilizar no digital era um contrato pautado pra físico é então no dia 1 um terço da loja era The Orchard até então a empresa era tipo uma furada eles estavam totalmente endividados quebrados e o Scott conta que veio o primeiro cheque da Apple ele não acreditou e aí o próximo cheque era tipo o triplo do primeiro e depois o triplo do segundo e aí foi crescendo mas selos foram procurando eles eram meio que os primeiros que estavam fazendo isso então os selos independentes todos ficaram interessados selos de outros países começaram a procurar e aí as plataformas foram surgindo outras plataformas outros modelos tudo foi se transformando a empresa eles venderam a empresa por um outro grupo adquiriram também algumas empresas no meio do caminho tipo a Ioda os nossos primeiros clientes no Brasil são clientes de Ioda até que em 2015 a Sony compra a The Orchard então é um caminho legal o Richard é super atuante presente ainda na The Orchard até hoje o Scott ficou durante muitos anos eu tive o prazer de conviver com ele enquanto ele estava aqui hoje em dia ele está tocando um projeto próprio mas também super próximo mas é isso uma empresa que foi se reinventando se adaptando até que foi comprada por uma major porque em algum momento também as majors olharam e falaram bom no digital os independentes vão ser vão conseguir competir e estar nas plataformas de igual para igual não existe mais essa diferença da distribuição o empecilho do físico né então eles compraram acho que a princípio metade lá atrás e em 2015 a outra metade que foi o ano que eu entrei a tua chefe veio da Sony ou não ela já estava na The Orchard não a Colleen trabalhou na Warner durante uns anos e ela está na The Orchard se não me engano há 10 anos ela é parte da história toda construída mesmo né é qual a diferença para você de sair da Som Livre para estar numa empresa com uma gestão lá de fora assim que a tua chefe é lá de fora né você se reporta diretamente a ela e de estrutura de uma agregadora para uma super gravadora como Som Livre que é quase uma multinacional aqui né de tamanho a gente fala é uma major brasileira é exatamente bom primeiro que quando eu comecei em 2015 era só eu era eu e meu notebookzinho era só você aqui no Brasil é esses oito anos eu estou há quase oito anos mudou muito o papel da distribuidora muito o mercado mudou tem muito mais opções hoje em dia né mas quando pensando como era o trabalho lá atrás como era a cobrança que os selos faziam da gente o interesse deles pelo digital era muito diferente na época era uma parte da receita que eles tinham era uma parte do negócio o Spotify estava no Brasil há um ano só as receitas ainda estavam começando a vir então eu me lembro que às vezes eu falava olha você vai ser capa da playlist tal do Spotify ah legal quer dizer as pessoas gostavam mas não era o que é hoje que as pessoas morrem para ser uma capa de playlist tudo que poderiam dar então foi interessante porque eu fui a The Orchard no Brasil foi também crescendo eu fui acompanhando isso quando eu cheguei a gente já tinha grandes selos assim que estão com a gente até hoje mas que estão com a gente há 15 anos então quando eu cheguei eles já estavam com a gente há uns 8 atração trattore biscoito é aí que você conhece a Ana Maria? aham conheço a Ana Maria uma das primeiras reuniões que eu marquei vou na atração ela tem um lance parecido com a com a tua chefe né? tem é verdade ela tem uma coisa diferente assim que é parecida algumas coisas em comum mas o DNA assim do mercado independente brasileiro dos selos tá com a The Orchard desde essa época desde sempre assim nem sei como como que tudo aconteceu o Arrow que tá na The Orchard até hoje que é o nosso SVP global ele veio morar no Brasil um tempo ele era Yoda e ele morou no Brasil de 2004 2007 e aí foi nessa época que ele assinou esses contratos Dubas MCD MZA Quarupi é é tudo que tava fora do escopo é o que existia de mercado independente né? então assim super feliz orgulhosa eles tão todos com a gente até hoje mas aí nesse tempo também foram surgindo outros selos então a DEC por exemplo foi assinada no ano que eu entrei depois um pouquinho mais recente com o Zila e a gente começou a atender artistas diretamente também mais recente isso é uma coisa que a gente foi sentindo um pouco o momento de atender artistas porque como a gente atendia selos e selos muito grandes são livres etc a gente sempre teve muito cuidado de ser um parceiro e não ser um competidor então em alguns momentos isso poderia virar um conflito mas o mercado foi se transformando tanto para a realidade dos artistas que chega uma hora que está tudo ok é claro que eu tenho um super cuidado então eu nunca assino um artista que é de um selo nosso apesar de muitas vezes o artista procurar mas eu tenho uma política de não a gente tem uma relação anterior com o selo tem que ter porque os selos tem que se sentir seguros e aí recentemente de uns 3, 4 anos para cá a gente começou a assinar artistas diretamente mas tanto nos selos quanto nos artistas a gente tenta ser um grupo controlado restrito que não tem exatamente um critério de gênero porque a gente tem do gospel ao funk mas é assim escolher as parcerias que fazem sentido para a gente que a gente acredita que a gente acredita que se dariam bem na nossa maneira de trabalhar de se relacionar a gente quer ter um mix de gêneros a gente quer ter um mix de tamanho então a gente quer ter um artista grande tipo a Glória Groove mas a gente também quer ter um artista que está começando a Glória hoje em dia é uma das nossas grandes artistas assinadas diretamente e acho que o grande case desse ano foi a Glória que legal como que ela chegou para você? ontem ontem anteontem não sei mais eu estou perdida é tanto evento que tem nesse final de ano mas essa semana teve festa do YouTube em São Paulo e eu cheguei para o Walter e falei Walter a primeira vez que eu vi a Glória Groove pessoalmente foi numa festa do YouTube foi numa boate lá em São Paulo não sei que ano foi talvez tenha sido 2017 sei lá 2018 eu fiquei impressionada com ela mas ela estava começando e e aí acho que em 2000 na pandemia talvez 2020 eu eu liguei mandei mensagem para o empresário dela tipo somos muito fã do trabalho da Glória quando você quiser conversar foi assim e ele me ignorou é raro eu abordar desse jeito normalmente a gente vem alguma indicação alguém a Sony indica ou a gente conhece alguém que indica o nosso trabalho é muito comum algum cliente nosso indicar a gente para alguém a gente não tem uma prospecção tão assim random mas nesse caso foi porque eu achava a Glória incrível oportunidade é um artista incrível que eu vou atrás e eu também sou super paciente então assim ele ignorou eu fiquei na minha aí depois de muito tempo a gente se falou e ano passado no início do ano ele me procurou de volta e aí a gente conversou e deu tudo certo e aí a gente começou a trabalhar com ela justamente no planejamento dessa era que ela está trabalhando agora que se chama Lady Leste que foi um um fenômeno assim a gente começou desde quando ela estava no estúdio ela foi me mostrar as primeiras músicas as primeiras versões que ela fez com Pablo Bispo com Ruxel e ela é assim aí canta um absurdo né primeiro que ela canta de tudo ela tem um timbre que é super eclético segundo que ela ela imagina as coisas na cabeça dela e quando você vê realizado você entende que saiu tudo dela tem uma música que chama A Queda que teve um clipe essa música foi esse clipe animal eu estava no estúdio com ela ela me mostrou a música e te contou o que seria o clipe e ela me falou o que seria o clipe e era aquilo estava na cabeça dela quando eu assisti eu falei foi isso que ela me falou no estúdio ela é impressionante é impressionante quando eu quando eu tive a oportunidade também de ver ela ensaiando para o Rock in Rio ela estava ali no estúdio nos espaços de ensaio coordenando os bailarinos dizendo onde que ela queria entrar agora eu saio agora a gente dança assim agora não sei o que ela é impressionante ela é impressionante é bom para as pessoas saberem que não é tipo um produto inventado por alguém né não ela é talentosa essa artista ela cria o projeto ela imaginou o que era o Lady Leste ela falou isso vai ser uma era na minha carreira e aí o universo vem junto a pessoa tem estrela o universo vem junto e as coisas vão acontecendo todas as plataformas apoiaram e as oportunidades foram aparecendo e ela é desse tipo se você chega e fala para ela que precisa gravar um negócio ela vai ela vai fazer e sempre com muito carisma com muita disposição com muita intenção e foi o álbum a gente lançou em fevereiro a gente lançou singles no ano passado e o álbum em fevereiro desse ano o álbum foi a maior estreia de álbum no Spotify global na semana que foi lançado ela hoje é a maior drag queen de música no mundo no streaming mas a gente agora quer traçar a próxima etapa né o céu é o limite o inglês dela é bom maravilhoso ela canta o inglês perfeito ela inclusive está fazendo música boa do Multishow e é perfeito para ela porque o música boa cada dia ela está cantando um gênero diferente num timbre diferente em português e inglês e aí você vê que ela consegue fazer absolutamente tudo e aí a gente falando da Anitta como é importante a menina está falando todas as línguas fluente e bem e ela diz que ela aprende com facilidade em italiano espanhol bicho a mulher fala todos os idiomas que tem que falar ela fala e óbvio que isso deixa ela em uma posição muito mais confortável para o espaço e ela tem uma coisa que é muito interessante vendo o Instagram ela tem uma sensibilidade de entender a cultura do país que ela está indo então ela joga ela joga o game certo nos Estados Unidos ela sabe ela entendeu como aquilo funciona e ela entendeu que cada lugar é um lugar cada lugar é um lugar e isso é muito difícil você ter essa percepção rápida da cultura daquele país que você quer crescer principalmente essa cultura da celebridade como que eu vou ser celebridade aqui acho foda a glória é inacreditável porque os clipes são muito fodas e não são cópia de nada você não olha e fala assim ah tá bom mais um clipe tentando ser aquele outro ali é meio que esse é a queda todo mundo ficou de cara mesmo quem não era fã da glória muita gente compartilhou o clipe pra falar olha que clipe incrível ela teve uma expansão de audiência eu recebi vários links caralho tu viu isso e tinha uma mensagem corajosa também que era sobre cancelamento sobre a cultura de você estar ali assistindo pra ver a pessoa se ferrar era uma temática interessante também pra ela e que está acontecendo o tempo inteiro no mundo polarizado então nossa todo mundo cancelando e essa coisa da celebridade qualquer coisa ela acaba e a plateia esperando pra todo mundo quer ver sangue o BBB lá paz e amor não deu errado a música é exatamente sobre isso ali foi realmente um ponto de virada pra ela o álbum muito bom então ela está no melhor momento foi muito feliz pra gente participar desse momento de alguma forma nessa sua gestão qual outros cases assim que você tem um baita de um orgulho ah vários vários pra a gente fica com medo de citar e esquecer alguém né mas eu acho que tem alguns selos que que a gente gosta muito de trabalhar pra ajudar nessa nessa transição então por exemplo o que a atração conseguiu fazer com o canal de youtube deles que é um canal enorme né quem não conhece vale a pena acessar é um selo que trabalha música brasileira de uma maneira bem ampla tem muita música regional música tradicional e todos os gêneros e eles conseguiram fazer um canal de youtube relevante é a gente ajuda ali no dia a dia o trabalho da distribuidora é quase que uma consultoria né você não pega o canal do selo pra fazer com as suas mãos mas você orienta com as boas práticas com a otimização com a a estratégia de com que frequência lançar conteúdo como lançar então tanto a atração a própria biscoito que conseguiu também criar um canal incrível e agora ficou feliz de levar biscoito pra lá já tava já tava já tava mas é é eu tenho a relação afetiva então eu gosto muito de trabalhar sempre que eles tem algum projeto é esses dois selos eu acho que eles conseguiram se dar muito bem com conteúdo em vídeo no youtube criando canais relevantes de selo que é muito difícil você fazer um canal relevante de selo porque normalmente o selo agrega tanta gente o mais natural é você ter um canal relevante de artista mas essa é a grande sacada do funk o funk também como o artista do funk o artista as vezes ele é menor do que a faixa em si você vai pelo interesse no gênero é a marca é o veículo eu acho que essa sacada foi e todo mundo teve essa oportunidade de se organizar assim e não se organizou teve tempo até hoje cara ficou até essas multinacionais é porque a Sony Universal etc é muito artista então é difícil você fazer um canal nichado mas acho que poderia ter 30 canais de segmentos porque tem um artista ali para poder fazer qualquer coisa no canal outra coisa bacana que eu acho que rolou também é os últimos lançamentos da Elza pela DEC é todos os álbuns recentes saíram pela DEC eu acho que em todos foi feito um trabalho muito bacana ali em parceria com a Monique com a equipe do João Augusto a DEC muito cuidadosa e o Rafa ali no estúdio também criando coisas incríveis é mas a Elza teve uma projeção bonita assim no final da vida dela ali ela trabalhou até o último dia sim e a DEC é é é é até assim a gente voltando ao assunto do engajamento do artista a Elza era essa artista que quando rolava uma oportunidade de manda um vídeo para o Spotify cara ela sentava e fazia que legal ela sentava e fazia o máximo que ela falava é tipo agora ela não está arrumada agora espero ela se arrumar para fazer tudo que aparecia a Elza fazia e o Pedro ali com ela também Pedro revolucionou ali virou uma baita dupla de trabalho uma baita dupla e ela trabalhou literalmente acho que até o dia anterior ela estava no estúdio gravando e foi parar na Times Square o Spotify deu um super destaque na Times Square para ela foi esse tipo de projeto é bonito teve uma comemoração grande nos 80 anos dela e editorial eles fizeram toda uma coleção direcionada ao catálogo isso foi legal porque assim trabalhar funk tiktok você tem toda uma condição propícia às vezes mas às vezes quando você precisa fazer um trabalho trabalhar o catálogo da Elza você tem que a distribuidora tem que conseguir encontrar caminhos e planejamento para tudo né é porque não é orgânico natural está no tiktok né não é orgânico natural as coisas que estão acontecendo no momento agora tem que ser mais criativo assim o trabalho do Pedro ali com a Elza é brilhante foi muito bonito ele tinha uma uma devoção assim né e a deck é um case de resistência né também também João super e o Rafael eu acho ali um case mesmo deveria ter um livro como tem o documentário ah o documentário é muito legal né é muito legal porque é tipo a Merge lá fora 4D Excel são essas gravadoras que passaram o fim da festa né um pouco antes ali a festa acabou e a festa voltou a existir e eles estão ali né sólidos e ecléticos também porque tem a Elza é estão lançando agora a Roberta Sá Pete e Nando Reis fizeram um projeto lindo agora juntos e tem a Ana Gabriela que é uma artista super nova que nasceu ali dentro da deck e a deck pegou a menina super talentosa e agora é uma das maiores promessas assim um menino que tá indo muito bem no digital o olhar deles ali é muito é muito bom e Kondzilla que também é um baita case de vocês ali e o Kond chegou pra gente já estourado né a gente assinou com ele em 2019 é uma é um case único né um dos maiores canais de música é num gênero que é transformou o mercado da música o funk só perde pro sertanejo né na verdade durante a pandemia até teve uma uma mudança porque o rap rap barra hip hop chegou com tudo e se consolidou como segundo barra terceiro gênero mas o funk é um é um fenômeno agora é outro game outro game é outro game é um game de quantidades tem que ter muito volume porque é muito difícil você é cravar onde você vai acertar então os selos normalmente lançam muita coisa e os artistas são difíceis de trabalhar também porque é difícil você botar um menino do funk pra seguir um planejamento não e fora que as vezes o próprio tempo de carreira né é é mais curto também então tem tem toda uma particularidade ali é o Kondi eu acho ele brilhante cara e é legal assim eu conheci ele há pouco tempo mas você vai acompanhando pouco tempo que eu conheço ele tá em busca de informação e ele conseguiu criar um link com o mercado com as marcas então ele pra publicidade virou o canal pra você se conectar com a periferia com o jovem urbano periférico é ele consegue unir o que a marca procura de quantidade de uma qualidade de conteúdo muito boa com o que acontece na rua né então não só na música no youtube ele hoje tá criou série pra netflix tá fazendo uma série pra paramount porque as marcas também querem falar com esse público né no caso de um de um império como o Kondzilla o teu trabalho é mais com o selo né não participa da gestão nem palpita nos lançamentos né a gente faz o trabalho do selo a gente palpita no lançamento não no sentido artístico de opinar no fonograma em si né isso vem pronto e a gente mas a gente ajuda a planejar como o lançamento vai ser entendi então quando lançar essa música quando lançar a próxima o que que dá pra buscar com cada plataforma quando vai subir o vídeo e etc e a gente é uma network pro canal de youtube ah sei são ah legal não tem show né participação em show não não é só a parte de distribuição monetização de vídeos hoje em dia tem um convênio da The Orchard pra fazer também o autoral mas no Brasil a gente tá fazendo pra pouquíssimos clientes por enquanto é um convênio via Sony Publishing por fazer parte do grupo então os selos que hoje queiram incluir o autoral no nosso contrato é possível através desse convênio e a parte de execução pública que é por isso que a gente é parceiro da OPC aliás cada vez mais moderna né eu fiquei super fã eu sou fã do Castelo Branco há muitos anos né ele é uma das poucas pessoas que são unânimes né é a gente falou isso aqui antes né dificilmente alguém e se alguém tem alguma coisa pra falar não tem muita coragem porque a chance de quem tá ouvindo falar que isso que tá maluco né então ele é meio unânime é um negócio meio impressionante né e pra mim é meio que virou um cara que virou meio mentor assim nossos papos eventuais ele fala ou escuta é um cara muito bacana muito elegante né muito e tem uma habilidade muito especial de circular em qualquer área ele entra conversa escuta troca ele é ele é especial e aí eu acho que o que tá acontecendo na OPC é muito especial assim na festa do Alceu lá depois no fim você viu a galera tirando foto você vê que ali tem um clima tava um clima ótimo quando a equipe não tem um clima ninguém tira aquela foto daquele jeito feliz sabe você sente na hora você sente putz aqui tá rolando um time é eu acho isso muito legal vamos falar um pouco sobre coisas que são muito úteis né ainda tem tempo é de estratégia né você acha que a questão do álbum eu tenho escutado muita gente assim e aí eu escutei de uma pessoa não vou falar quem é porque foi dentro da minha mentoria então falou em off que existe um desejo das plataformas que artistas lancem álbum por conta da retenção né então teoricamente se eu escuto um álbum a chance de eu ficar ali por mais tempo é maior do que se eu picar de uma música pra outra daqui a pouco eu tô no Instagram de novo isso pode ser levado em conta ou você acha que é só uma presunção assim eu acho que não eu acho que não porque toda plataforma já te coloca dentro de um loop qualquer você nunca vai terminar uma música ficar sem ouvir nada então ele sempre vai te levar pra uma rádio e mais eu como usuária eu acho que a chance de eu ficar presa na plataforma é maior se ela me colocar numa série de músicas uma sequência interessante de acordo com o meu gosto que é o que acontece normalmente do que se ela me obrigar a ir pro caminho do álbum mas o álbum vai ser sempre importante porque é a história completa que o artista tem pra contar né então eu não acho que o álbum vai morrer eu não acho que agora é só single eu acho que é uma questão de fazer sentido então sempre que perguntam é pra lançar single ou é pra lançar álbum depende depende do segmento do aumento de carreira depende de um monte de coisa né mas normalmente a resposta curta é trabalha alguns singles primeiro e depois vem o álbum eu normalmente tendo a relutar quando a pessoa quer lançar o álbum de cara mas já aconteceu o Chico Buarque uma vez lançar o álbum de cara a gente vai dizer não não e aí voltamos é o que a Del falou não faço música pra teenager pra milênios geração Z então que tem um outro padrão de consumo e aí você vai lá e tenta amarrar a estratégia da melhor maneira possível pra aproveitar na distribuidora eu sempre falo isso quando a gente vai fazer reunião pela primeira vez com um selo ou com um artista eu falo a palavra final é de vocês vocês são independentes estão querendo um parceiro pra ajudar pra fazer uma consultoria pra montar um plano junto a gente tá aqui pra trazer a nossa experiência e ajudar a construir isso junto mas a palavra final é de vocês então se vocês disserem quero lançar 20 músicas no mesmo dia é nosso papel dizer talvez não seja uma boa ideia vamos considerar uma outra opção mas se no fim do dia o artista tiver ainda querendo ele vai lançar a distribuidora não é uma gravadora pra impor pra dizer pinto cabelo é um outro modelo de negócio mas é nosso papel buscar a maneira que provavelmente vai ter uma performance melhor por exemplo acho muito interessante que você tem no teu casting Biscoito Fim como que vocês nas métricas entendem o comportamento desse fã do Chico Buarque por exemplo dentro do Spotify de Artes GMPB é muito diferente vocês conseguem ver essa métrica e falar olha esse tipo de público que tem 50 plus ou 40 plus ou 50 plus você tem essa métrica como que esse povo tá consumindo música na internet por exemplo no Spotify tem algumas coisas o álbum tende a ir melhor a curva de performance não costuma ter uma queda muito brusca depois das primeiras semanas ou seja sobe um pouquinho e permanece isso você tende a ter uma performance mais flat assim mais não flat no mau sentido mas uma coisa mais atemporal porque são é um catálogo mais atemporal realmente se você sobrepor a curva do funk com a curva do MPB são duas curvas totalmente distintas o funk vai ter um pico ali no primeiro mês e depois ele em alguns casos ele vai praticamente zerar porque se aquela música não né mesmo se você for pensar em sucessos do funk a música depois que passa ela quase que zera na MPB não na MPB esses artistas que a gente tá falando normalmente eles vão encontrar ali um platô e essa música não vai se desvalorizar tanto ao longo do tempo e outra coisa interessante também que a gente concluiu no canal da Biscoito é que o usuário gosta de assistir shows completos então no início o canal subia música a música um dia a Marcela Maia que é a gerente de marketing de lá que é incrível ela falou eu vou subir já que os vídeos já estão todos cortadinhos lá no YouTube eu vou subir também alguns inteiros e começou a performar super bem então o usuário a audiência do canal é um pouco mais velha realmente mas ele gosta de ver o show completo a gente não sabe em qual circunstância se ele coloca ali no almoço dele dá um play e deixa rolar como se fosse uma rádio mesmo como se fosse uma rádio mas começou aí muito bem o usuário tem um tempo de atenção mais mais longo você sabe que você falou sobre isso desse negócio escutar música no YouTube tem muita gente que escuta playlist no YouTube não se fala muito dessas playlists mas elas tem uma força absurda e eu conversando com alguns donos de playlist no YouTube eles falam cara pô fala pro artista que não pode ter uma introdução tipo sei lá um passo tem muito isso pá 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 ebra a porta porque pro cara do playlist isso aí fode a playlist você perde é o cara pula de playlist não tá afim de ouvir alguém um helicóptero pousando é porque ele botou é uma sequência então aqueles clipes que começam com super suspense pra essas playlists elas não funcionam e atrapalham muito as playlists de algoritmo e as editoriais porque num pensamento de rádio tô ouvindo ali aí entra uma música que faz alô ninguém tá afim de ouvir isso numa playlist e aí o cara me aconselhou falou cara se quiser se recorta bota isso track 1 track 2 mas assim no clipe pelo amor de Deus senão a gente não consegue encaixar em nenhuma playlist e são coisas que as pessoas não pensam muito pro próprio vídeo individualmente é muito comum quando você vai olhar a métrica ali do faz assim do engagement você vê que cai ou que as pessoas tão pulando essa parte pra chegar logo na música eu entendo o pensamento artístico de você querer contar uma história e aí vem legenda conta uma historinha um roteiro mas isso é bom pro ego de quem fez mas pra quem tá vendo normalmente baixa o engajamento eu entendo muito quando fica 15 20 segundos sem música eu tive um caso recente de um clipe o selo me mandou pra eu ver olha o primeiro corte na hora eu falei isso da introdução de querer começar a história antes demorava acho que um minuto pra começar a música só que aí entra eu sou a distribuidora então eu falei pra eles falei olha isso daqui vai comprometer a retenção do usuário ali no vídeo que é normal você nos primeiros segundos você já perde você já não parte de 100% da audiência você perde sim, claro eu falei mas talvez se eu fosse a gravadora talvez se eu fosse a Sony ou a Universal talvez se eu estivesse pagando por aquele clipe você ia falar não vai ser assim talvez eu falaria não, você vai volta pra edição vamos cortar e no áudio tem um problema similar que é a métrica que todo mundo fica olhando que é o escape rate dos 30 segundos quando tem uma demora muito pra entrar na música também às vezes contribui pra aumentar o escape rate que é ruim também e que é uma métrica horrível pro artista é teoricamente o algoritmo começa a entender que aquilo não é uma boa entrega e aí pode começar a entender que o artista não é uma boa entrega e aí fica ruim eu falo com muito cuidado sempre do escape rate porque eu não quero ser essa 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 coisa de imposição de falar corta a música não pode mas a pessoa tem que saber que você tá partindo de um risco tem duas métricas que são medidas o escape rate e o completion rate que é em qual percentual de vezes o usuário ouviu até o final que também é interessante que é super importante e as duas são usadas pelo Spotify pra decidir se uma música vai permanecer pelo Spotify de forma resumida todas pra decidir se a música vai continuar ali numa playlist se ela tá indo bem na playlist ou não eles não querem uma música na playlist que o usuário sai que tá tirando atenção eles querem uma música que tá ajudando na retenção então não tem tanto um compromisso com não essa música que ele tem que manter na playlist eles querem o usuário aquilo que você falou engajado ali por maior quantidade de horas uma plataforma vale o tempo que você permanece nela você vê quando baixa a média de tempo numa plataforma cai a ação da empresa então eles querem que você fique uma outra coisa que eu escutei falar nas internas é tipo mas aí tudo bem se o artista tem isso como marca tá tudo certo mudança de andamento ou tipo um especial no meio que vira outra coisa e que o algoritmo ele fica assim opa, isso aqui pode foder meu playlist porque nesse negócio aqui o cara pode sair e eu achei bem interessante coisa gringo falando eu falei isso aí faz sentido porque às vezes tem um especial de 15 segundos ali que a música vira outra coisa e aí se você tá num soft pop que no meio da música tem uma coisa muito louca talvez não seja uma boa música pra estar numa playlist de soft pop pode ser mas pra toda teoria tem sempre uma exceção a gente recentemente assinou com a Pineapple que é o maior selo de rap atualmente né e eles fazem o Poesia Acústica que é o maior projeto de mais sucesso dentro do selo que as músicas tem 10 minutos e são super bem sucedidas super milhões e milhões e milhões de plays como que você explica isso? 10 minutos é outra história é um set de rap com 12 artistas em cada faixa então claro que tem vários artistas cantando na faixa cada um chegando a sua hora então o usuário tá ali ouvindo ele sabe que vai vir outra história dentro do mesmo track mas isso é interessante a retenção é incrível qual é a diferença do rap pro funk nessa questão da curva? olha eu não sei se eu tenho uma conclusão sobre isso mas eu chutaria dizer até por conta de ter olhado pro catálogo da Pineapple eles são mais sustentáveis assim eles tem um ciclo de vida maior do que o funk o funk tem um ciclo de vida muito curto muito né é engraçado porque tem tem singles que você não sabe quem é o cantor mesmo quem é fã de funk só que música é essa? a música é maior do que o artista né? sempre sempre com raríssimas exceções eu acho que tem um pouco a ver também com como o artista se comporta os artistas que a gente vê que realmente despontaram no funk um Kevin um Kekel eles tem um que diferente em como eles levaram a carreira deles pra eles se tornarem mais consolidados e tal mas em geral os outros se eles não forem capazes de seguir um planejamento de serem menos ansiosos eles são muito ansiosos então quando eles lançam a música em três dias se não bateu o número de views que ele achou que ia bater no YouTube e não entrou na playlist que ele queria ele já tá como no bolso pra lançar no dia seguinte eles fazem muito muita música né então essa é uma dificuldade eles são muito ansiosos eles são muito derivados de número então e aí é difícil fazer planejamento desse jeito né é eu acho que a coisa do número porque aquilo que você falou da curva né você vê que tem artista que sai aqui do número um aqui o sei lá o dez mil né tem gente que sai daqui começa aqui e vai pra cá né e tem gente que sai daqui vai só aqui mas fica aqui pra todo sempre então é óbvio que se eu sou o financeiro de uma gravadora e eu tô olhando por três meses eu vou ficar olhando mais pra isso aqui que é o que me importa mas a médio e longo prazo é o catálogo que será construído é esse aqui né é a turma que permeia isso aqui que não vai nunca tá aqui talvez esse gráfico teria que ser diferente começando daqui mas você vê a obra do Erasmo tá aí né e vai ficar e vai ficar e foi um artista que em vários momentos ele não teve uma grande alta de vendas e eu acho que toda a MPB foi um pouco assim Caetano demorou eu não sei se na realidade hoje uma grande gravadora conseguiria aguardar dez álbuns do Caetano até ele estourar né é é uma boa pergunta não sei eu sempre fico pensando como seria se o Caetano estivesse começando agora onde ele estaria né talvez na Slap a Slap fez isso com alguns artistas deu tempo né Silva teve um tempo ali de construção Tiago York Tiago York mas também tinha um investimento menor pra aquele break even poder né ficar mais longe assim não era um investimento altíssimo no Slap né não era uma coisa bem era ajuda no fonograma dar um suporte eu acho meio parecido até com uma agregadora né é verdade uma lógica de ó a gente não tem muito mas a gente também vai te gravar e tinha um relacionamento muito próximo também tinha uma coisa uma troca maior o artista era como se ele tivesse quase que não mentorado no sentido de artístico né mas assim tinha um cuidado o Slap era a menina dos olhos do Soares né naquela época pelo menos que eu tava trabalhando lá sempre foi é e eu acho um case da indústria fonográfica porque naquele momento era muita coragem você criar um label pra lançar artistas novos né e não necessariamente com um grande potencial comercial a médio e curto prazo né é e é muito difícil hoje hoje talvez seja cada vez mais difícil você sustentar uma campanha recurso pra gerar vídeo tudo isso é um investimento por isso que hoje em dia é tão comum a figura do investidor né é um novo personagem e todo mundo quer recuperar rápido eu sei lá eu tô muito pensando se eu abro um label certamente ele seria meio que um soft MPB soft pop novo MPB porque é o público que tá construindo aqui né pessoas que amam música assim tanto que aqui é engraçado vem um guitarrista o vídeo tem 80 mil views aí vem a Manu Gavassi o vídeo tem 25 mil não faz o menor sentido mas nesse canal acontece isso tipo sei lá é o perfil do seu público é quer ver o que não tá no mainstream e eu acho que tem uma coisa também que o fã do papatinho não tá afim de ver ele falando sobre business então ele vem olha o papatinho ah esse papo aí não é o fã dele mas quem assiste o papo ele fica sempre falando assim tipo cara é aí que tem o papo que eu não consigo ter em lugar nenhum então pra mim tudo bem o papatinho aqui ele tem menos ele tem muito menos viu sei lá que o guitarrista que tocou na Legião sabe sei lá um décimo então você vê cara tem gente com com demandas muito distintas né então eu atendo um pouco esse cara que é um super fã de música e eu já entendi que a MPB vai muito bem entendeu então quando eu resolvi fazer o label eu acho que eu vou fazer assim cara eu quero ter sei lá 500 mil assinantes aqui a gente tá com 191 que é um número bom pra um canal novo e é ficcionado por música né então eu consigo a gente vai começar a ter o playlist só de música tocado aqui a gente vai fazer tipo o Tiny Desk ai amo ótimo e aí procurar esse espaço aqui é maravilhoso já tá no no é já tá tudo meio que é simples da gente fazer agora só que é o passo 2 né então vai ter o falado o podcast vai ter música e aí começar porque eu ouço muita coisa porque vem ah posso participar me manda então eu já ouvi sei lá esse ano eu ouvi 600 músicas ai você fala putz isso aqui é bom demais mas nenhum empresário quer investir tem um menino chamado Tuco Oliveira eu não tenho nada com ele mas ele lota qualquer teatro de 200 150 lugares nas capitais todo mundo canta tudo como que ninguém pega entendeu ai eu falo pô mas ai eu vou ter é uma outra função sabe é é uma função é uma função que tem uma expectativa que tem uma demanda muito específica do ser humano do sonho daquela pessoa então as vezes eu acho que eu prefiro ser esse intermediário que faz as pontes e não necessariamente tenho nada daquilo como negócio que eu me sinto até mais a vontade de te ligar e falar Silvia tem isso aqui que é legal e você saber que eu não vou ganhar nada nessa eu só tô te ligando porque eu achei bom mesmo mas é porque você tem a informação e a visão do mercado e as vezes o artista indo direto na distribuidora falta a The Orchard sempre gosta sempre gostou de trabalhar com selos ou empresários que funcionassem como um bom intermediador as vezes falta alguma coisa no meio porque a distribuidora não faz tudo né eu sempre sou muito clara sobre isso não faz tudo é uma parte de uma engrenagem nem sempre o artista consegue chegar totalmente pronto pra estar independente então a figura de um de um label ou de um empresário pra saber o que que falta nessa engrenagem falta um PR falta falta vender show falta alguém vendendo seu show falta alguém fazendo você circular nos eventos falta alguém no estúdio vendo as músicas com você só distribuir quando quer só distribuição as vezes eu falo gente tem serviço de graça melhor você ir no serviço de graça se você quer só distribuir mas assim o bom casamento entre uma distribuidora um label ou um bom empresário com um artista eu acho que é onde dá certo e as vezes a gente assina selos que estão começando porque foi fundado por uma pessoa que a gente acredita as vezes não tem muito um catálogo a gente assinou recentemente com o Alê Rosa que é empresário de grandes artistas empresário da Maria Rita já foi empresário de outros artistas e ele decidiu fundar um selo quando ele veio conversar comigo não tenho ainda catálogo vamos nessa tenho três artistas uma delas é a Mac Julia que é uma menina assim maravilhosa uma menina da periferia letrista de rima e ela acabou de ser artista radar do Spotify e é isso estamos começando com ele do zero e ela começando do zero também ela já tinha antes estourado algumas músicas e tinha começado essa parceria com a Lê então as vezes tem a The Art é só pra selo grande não é só pra selo grande mas é pra onde a gente vê uma coisa interessante que pode acontecer de soma né de soma tem que ter perfil se quer só subir e receber o pagamento no final do mês normalmente não é não faz muito sentido assim eu vejo essa ansiedade pra estar numa playlist como se o mercado da música fosse só estar numa playlist né e você falou uma coisa que é importante desses vários braços que são importantes tudo bem que as vezes o artista junta com um cara que é uma máquina tipo Simas e tipo um cara com uma equipe pequenininha ele é um monstro mas as vezes por exemplo na minha mentoria ah preciso de um empresário eu falei precisa cara você não tem nenhum fã talvez você precise de outra coisa entendeu naquele instante talvez você precise estar nas convenções com alguém que conheça as pessoas talvez você precise sei lá as vezes é melhor ter um sócio que seja de tráfego pra tentar aumentar a tua presença na rede social as pessoas não entendem que se você não tem fã o vendedor de show não vai vender teu show é e hoje em dia você consegue começar uma base de seguidores de fãs sem ter nada antes você não tinha isso antes das redes sociais você precisava do show da tv do jornal hoje em dia você não precisa então se um artista chega sem ter isso que você falou sem ter ninguém te seguindo você não precisa de nada pra começar a Eliane Dias falou uma coisa aqui que ficou compartilhada pra caramba um povo indignado ela falou ah se você tem 50 50 seguidores pra mim você não é artista me prova entendeu aí as pessoas pegam num lugar eu entendo a revolta e falam ah mas a minha arte mas o que ela quer dizer é o seguinte pra você ser um artista pra ser do meu business você tem que me provar que você retém pessoas você tem que fazer pessoas acreditarem que você é artista e pra isso você só precisa estar ali botando sua cara no mundo é tempo o mínimo de informação e inteligência pra gastar o tempo do jeito certo porque se você não souber as práticas minimamente apesar que eu acho que as práticas normalmente alguém quebra e vira nova prática então eu acho que ser ser autêntico autêntico e coerente e perseverante consistente o Scott tinha uma frase ótima que ele falou uma vez numa palestra que eu tava assistindo dele que ele falou é futebol todo mundo bate uma bolinha às vezes você é muito bom na escola vai no churrasco no final de semana você joga uma bola às vezes você tem um grupo que joga futebol no final de semana mas é ok todo mundo entende que nem todo mundo vai viver do futebol você consegue jogar futebol você se diverte é o seu hobby é o seu esporte mas você não vai viver do futebol porque que na música é tão difícil entender que nem todo mundo vai ter um negócio ali sustentável e vai viver e vai prosperar naquilo e ainda mais nem todo mundo vai ser o Neymar aliás quase ninguém vai ser o Neymar quase ninguém vai ser Adela quase ninguém vai ser o Jorge Matheus o Henrique Juliano não é assim que funciona é um jogo de números muito grandes é um jogo trabalhoso é um jogo que demanda investimento equipes às vezes acontece aquilo que a gente falou antes a loteria de você pode acontecer um videozinho viralizar você não tinha nada de repente você virou é né acontece mas você não pode ter como um plano ganhar na loteria é não pode ser tua vida fazer pouco tipo assim o mínimo de trabalho possível e vou esperar e vou esperar que algo mágico aconteça é engraçado que eu vejo o Spotify muito das pessoas né quando eu fico ouvindo música na internet agora eu tive um problema que a meta me cancelou tá certo também eu tava ouvindo as músicas é porque eu tava fazendo um serviço quase comunitário né eu ouvia música no Instagram e dava palpite e auxiliava tudo de graça eu ouvi lá 650 músicas aí caiu minha conta a Fernanda tentando me ajudar ela foi queridíssima eu já consigo postar no meu Instagram através daquela ferramenta do Facebook lá de postagem que você programa tudo mas eu não consigo responder entrar não consigo logar é cortaram meu meu ad manager lá não consigo fazer campanha porque eu fiquei ouvindo música e nessas 600 e não sei quantas músicas a grande média tem 100 ouvintes mensais aí você fala assim quando não tem 60 ouvintes mensais 30, 15 aí eu falava vem cá você ouve a tua música nem você ouve é que nem vereador que ganhou zero voto em Búzio teve um amigo nosso teve nenhum voto nem a mulher dele botou nele mas cara 60 ouvintes mensais quer dizer que você foi jogar a pelada é meio isso você joga a pelada nem toda semana o cara da pelada anual porque ele não tá fazendo nada mesmo 15 ou 20 mensais é nada então eu acho que é meio isso colocar tuas expectativas meio que de acordo com o tempo que você também é capaz de colocar no teu trabalho você chegou aqui e falou como você consegue gravar tantos vídeos cara eu só vou chegar onde eu quero se eu trabalhar muito aqui porque é nicho é uma competição bizarra quando o podcast cresceu tem um monte começando então eu tenho que ser o cara que faça do meu jeito que eu acho que também tem um pouco disso eu não copiei sei lá ninguém pegava na mão de ninguém ninguém tinha uma ampuleta foi o meu jeito de ir fazendo que eu acho importante pro artista para de olhar o que a Anitta tá fazendo entende a lógica de estratégia mas não copie o clipe não tenta seja você tenta achar uma forma que você criou a tua marca só que se eu não fizer direto daqui a pouco tem alguém fazendo junto e é assim esse game é esse então eu acho que é isso se você trabalha 5 ou 6 horas na tua música e não acontece nada em 2, 3 anos você tem que ficar preocupado pode ser alguma coisa na música pode ser alguma coisa na forma que você tá trabalhando errado mas se você não trabalha quase nunca naquilo e não dá certo você não tem que ficar jadeado é meio normal e a evolução dos modelos ela não ameaça tanto quem é consistente e autêntico então assim você já fazia esse formato aqui mesmo antes do projeto da OBC você tinha o seu formato de entrevistas sim, já tinha feito cento e muitos e aí agora vem essa enxurrada de podcasts invadindo o YouTube mas você já tinha construído sua audiência você não vai sair de onde você tá e mudar o seu formato abandonar por causa disso você já tem uma coisa construída então assim a gente não precisa se apavorar quando aparece alguma coisa não, segue o teu ali segue o teu fica atento eu fui numa reunião em São Paulo muito legal a Raquel Lemos sabe a Raquel? eu adoro a Raquel é, é outra amiga que eu arrumei na vida através desse podcast com a OBC foi a Ana Maria ela também é muito amiga da Ana muito amiga e é muito engraçado a relação das duas assim é aí a Raquel e a Ana Maria com certeza são duas novas amigas assim e a Raquel me levou pro encontro com dois amigos dela de uma empresa que faz conteúdo pra marca muito legal assim os caras foram muito queridos comigo e a menina lá dele que é de marketing falou ó faz shorts de tudo aí eu falei assim mas tá rodando bem ela falou assim confie em mim faz shorts amanhã eu liguei pro pro Jaime que trabalha corta recorte 30 por dia cara subiu 40 mil sei lá no último mês subiu vai bater 200 mil agora tudo por conta dos shorts então as vezes é você ficar ligado porque as vezes os caras tem ali vários canais de marcas gigantes ela tá me dizendo que o shorts tá voando pra eles vai voar pra mim também então essa é essa coisa que você não vê as pessoas com essa velocidade sabe quando todo mundo souber que tá voando não vai voar mais então aproveita enquanto tá indo e aí vai ter uma outra coisa exatamente mas se você tiver essa flexibilidade essa disposição de pegar as coisas no ar e ir fazendo não é tão dolorido vai ter sempre alguma coisa nova pra gente fazer e aí voltamos naquela coisa do conteúdo pilar pintou shorts eu já tenho 370 vídeos pô eu tenho 370 vídeos de 2 horas e meia pra picotar mil vezes entendeu é infinito por quê? porque já tá um conteúdo criado né queria te fazer uma última pergunta eu acho que ela se você não quiser responder também tá tudo bem meu Deus eu senti na Music Trends que a Sound On incomoda TikTok ter a Sound On incomoda muito todo mundo né o que você acha que isso pode causar no mercado tem muita gente achando que pode causar danos né até pelo uso da música ser diferente e o pagamento acertado até agora também não ser tão bacana quanto se acredita né é importante ter em perspectiva o histórico do Spotify que a empresa mais relevante né com maior presença e relevância no mercado tentou e não deu certo e desistiu e na época também foi uma coisa delicada pros artistas que embarcaram nessa proposta porque aí de repente o parceiro que você escolheu desiste você fica do dia pra noite né largado largado então existiu isso e existiu sendo feito não foi por qualquer empresa foi pelo Spotify e a Deortia tem 25 anos de existência nesse tempo nasceram e morreram muitas empresas muitas empresas nessa longevidade da empresa a gente consegue ter uma visão mais madura realmente do mercado as coisas vêm e vão mas falando sobre o Soundona a gente falou não vamos subestimar os chineses realmente eles são donos hoje da maior da rede social mais aquecida e potente é o TikTok consolidou um modelo de short video que tá empurrando pressionando os demais pra se movimentarem então tem o Reels tem o Stories do Facebook tem o Stories em todos os lugares e o Short no YouTube então eles fizeram uma mudança de formato de consumo de cultura mas a gente falou que ao longo dessa conversa mais 5 vezes de não sabemos o futuro então se eu fosse artista há 15 anos atrás e eu tivesse fechado um contrato de distribuição com MySpace eu não estaria bem hoje com o Snapchat com o Snapchat que foi o ápice dos vídeos engraçados com filtros eu não estaria bem hoje a gente não sabe pra onde isso vai e a gente não entende exatamente a relação entre viralizar no TikTok e consolidar essa música o consumo dessa música no streaming nem sempre essa curva é direta essa relação é direta pra alguns gêneros ela é direta pra alguns gêneros ela não é tanto eu acho que elas são mais diretas se você olhar as músicas que são trending no TikTok muitas vezes você não consegue consumi-las elas são engraçadinhas elas tem um refrão cat uma partezinha que viralizou mas você dificilmente vai puxar elas pra botar na sua coleção de música então assim não tem uma relação direta é eu não apostaria as minhas fichas como artista que dependam de todas as plataformas numa numa plataforma que é uma parte disso e que a gente não sabe o que vai virar o Spotify a Apple a Amazon continuam sendo empresas muito fortes no mundo inteiro como a Google o YouTube o YouTube então assim tem uma implicação também de como vai ser a receptividade dessas plataformas pra tratar o SoundOn realmente como um parceiro um parceiro é uma relação no mínimo conflituosa então assim eu acho que as pessoas tem que olhar de forma crítica sem dúvida eles montaram ali um combo de TikTok Resso e SoundOn que é uma combinação poderosa mas eu acho que a gente tem que observar de forma cuidadosa cautelosa crítica e esses movimentos acontecem acontecem e o TikTok tem um modelo que ainda é desafiador pra música que é uma remuneração numa lógica diferente do do streaming de assinatura né então é uma lógica onde a remuneração é uma base muito menor tanto do TikTok quanto do Instagram e do Facebook também né o mesmo modelo que a gente recebe um flat fee então isso por si só já coloca o nosso modelo em mais um desafio porque se a audiência tá se concentrando ali e o short video remunera de uma maneira muito menor do que o streaming você tá tirando um usuário ali que ele vai gerar mais receita pra consumir aqui onde gera menos receita a gente não sabe né um dia será que a geração Z ou a geração que vem futura vai passar menos tempo ouvindo música no streaming e mais tempo consumindo no short video até o ponto de não querer pagar uma assinatura por exemplo né porque é isso ainda tá consumindo de graça que é uma que é um comportamento que a gente venceu com o stream mas as pessoas ok eu posso pagar pra ouvir música novamente eles tão faturando bilhões em publicidade bilhões e a música é um drive importante ali do consumo né desde o musical né desde o musical se por acaso amanhã Sony Universal e Warner resolverem virar a chave e tirar a música do TikTok o que aconteceria com eles a gente não sabe não sabemos Silvia muito obrigado que papo bom a gente tá falando do negócio que a gente gosta e você mediu certinho cara você sabe que ontem eu esqueci de virar a ampuleta e eu terminei na hora certa a Nina falou foi Nina que eu terminei na hora certa sem ver a ampuleta já tá no sangue não fazendo isso que você tá fazendo você deve acordar entrevistando alguém no meio da noite é uma loucura assim eu saio daqui eu preciso ficar em silêncio imagino mas é incrível o trabalho que você tá fazendo parabéns eu não te perguntei sobre a questão da mulher na indústria que eu acho que é um tema super importante inclusive eu vi algumas entrevistas de algumas delas aqui foi um desafio pra ti de fazer parte desse grupo não é muito comum né não é muito comum você ter uma mulher no comando de uma operação de distribuidora ou de gravadora então assim eu fico muito feliz quando eu vejo esse grupo aumentar sim então faço questão de cumprimentar de me relacionar via a Cris Elô na Alta Fonte Cris Falcão na Ingrooves Leila recentemente primeira mulher no comando de uma major comandando a Warner então isso tudo é muito importante pra nós que já estamos mas principalmente pras que estão vindo agora e que se inspirem em você também na Cris em todo mundo que tá em cargo de comando pra falar putz eu posso chegar lá e tem que ser cada vez mais e você ainda tem uma chefe mulher que é mais legal ainda tem uma chefe maravilhosa mulher obrigado viu eu que agradeço muito obrigada gente eu amei esse papo queria agradecer aqui mais uma vez a UBC pela parceria Vivos 80 Anos da União Brasileira de Compositores a gente se vê no próximo vídeo valeu